Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O DOKA! 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 All right, darling. You'll see me shortly. Yes. I'm on my way. Oi, oi. Espera! O que eles estão fazendo? Desculpa! Boa tarde! O que aconteceu? Eu vi uma jovem jovem. Ela estava fugindo. Por que ela sempre ganhou? Cada vez que eu passei aqui, eu sempre vejo ela chorar. Eu tento de consolá-la. Porque eu sinto ela também. A pergunta aqui é, por que ela sempre está aqui? E cada vez que ela tenta ajudar ela, ela morra. Sim. Desde que ela perdeu ela, ela vem aqui para chorar. Sim. O que é que ela faz parte dela, ela morra. Então, eu me sinto ela também. Sim. 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 Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu estou apenas por meu carro aqui. Eu vou esperar. Sim. 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 Eu vou esperar. Eu vou esperar. Sim. Eu vou esperar. 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 Eu o이고. Então, eu vou esperar. Essaura vai? Essaura vai ser! Deus. deus. Depois deus léguis. lar neither, dese deus léguense. Thief! Go and bring it. It's my money. Bring it to me. My hard-earned money. Thief. Shameless thief. When you catch a thief, a thief should be humble. You own a bunch of money. Just try me out and I'll kill you. Robbish. Glory. Thief! Mm-hmm. You had my mother. Opey no gear. See how crooked it is. You think you're deceiving us. You cannot deceive us now. It's not possible. I saw you. I caught you red-handed. When you were sneaking into my mother's room. You think I did not see you? You think I'm blind, right? You must bring the money. You must bring it. Open it with a way if you do not bring this money. Personally, I will go inside and pack all those rags you kept in my father's house. And throw you away. You had my mother. Failure to bring it today. Today, today. You will see what will happen. She will kill you. You know her now. She will kill you. Oh no, she. Criminal. Go and bring our money. No sense. You're still standing here. Go and bring the money. Else you will not enter this house. Oh my God. See? See? Go and bring the money. Amém. Por que você não vai ser assim? Você sabe que eu não tenho medo. Mas você sabe. Oi, Fumina. Como você está? Nós estamos bem. Você sabe. O único problema é que é essa minha filha de minha filha. Ela é uma filha. Sim. Ela é uma filha. Você sabe que ela me ganhou esse dinheiro? Sim. Sim. Não tem uma filha de minha filha de minha filha de minha filha. Entendi, mamãe. Eu vou te chamar para você, eu não sei. Eu não sei. Você sabe o que é isso? Isso aqui é uma filha que eu tinha para. Ei! Que você daqui foi? Eu estava procurando algo em sua filha, abaixo da sua cama. Eu estou procurando um balão. O que você acha? Você viu? Só que você não está dando dinheiro. Você viu isso? Só que você não está dando dinheiro. E isso é tudo que ela está fazendo. E isso é tudo que ela está fazendo para mim. Isso faz ela sentir tão ruim e ela vai vir. Se não, ela vai morrer. Você vai dar dinheiro. Você vai dar dinheiro. Você vai dar dinheiro. Você vai dar dinheiro. A água vai dar dinheiro. Qué minha mãe ont Você vai dar dinheiro pra mim. Toda ela tem dinheiro vida. A ánet Dance Batista Nos v metaboles não têm dinheiro. Vamos lá. Não tem meu trabalho. Não. Eu ero. Ou é Ryan, parece que você está dövendo meu dinheiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal. você gostou? son? sim vamos ver o outro lado ok mano ok ah, desculpe não tem problema ai esse lugar é lindo então você disse que queria dizer algo? sim você tem essa mulher dentro? sim ela é uma mulher materiale ela tem uma família boa e muito industrialista ok mãe eu tenho uma fiancê eu estou trazendo você hoje ok eu só disse que ia deixe você tipo minha mãe eu disse que ela é por uma razão para ser parte da família eu preciso que ela é como você ela é uma mãe ela tem uma mãe ela disse que ela ela tinha uma mãe e ela é uma mãe ela é uma mãe eu preciso que ela ela é uma mãe ela é uma mãe não tem problema eu vou ela mas se você perguntar eu diria ela ela é uma mãe ela é uma mãe ela é uma mãe I just said I have a fiancé And you'll be meeting her today Ah, she's even the one calling Okay Alright mother, I'll see you inside Yeah, sure Hello Alright I'll be there shortly Oh, baby, 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 baby. Yeah. Oh, my God. Oh. Baby, welcome to my humble abode. Wow, wow, wow. Beautiful house here. Really? Yeah. You like it, huh? I love it. Yeah, I'm sure, I'm sure you do. Yeah. Oh, my toes. My mom is waiting inside. So let's go there and put a very good impression. You understand? Trust me. Come here. Stop. Do you know if your mother is watching us? Come on, girl. Stop. She's smart. Come on, girl. Come on. Come on. Come on. Come on. You're my property. You understand? Someone on that fateful day was driving past. I saw her. Yeah. Welcome to my home. Yeah. Mom, meet my fiancee, Tina. Tina? My mom. Good day, ma'am. Yes, my daughter. How are you? I'm fine, thank you. Oledo. Awesome, ma'am. What are you doing here? I'm fine, Tina. Oledo. Wait, 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 wait. What is going on here? You two know each other? Do you know her? Yes! What is going on here? My mother seems to have met you. My brother and his girlfriend. You seem to be famous. Who are you? Where have you been? Excuse me. What is going on here? Mother, I know her back in the city. It's just that we lost contact. What's up? Oh. My father. My father. My father. Não! A gotta nosso Desacesse! Caio, acho que há qualquer um Um segundo Caio, vamos lá We are not leaving Hashtag nosتensionamos Vou continuar guys Tenha DISNATO O QUE EU ESTÃO Blessed Não, 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 não! Ei, 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 ei! Guys, listen, eu quero esse baguão agora! Algo eu swear-to-se eu vou te descer com esse pedaço! Eu vou te descer com esse pedaço! Eu vou te descer com o que está perto de você. Eu vou te descer com o último dia você não conhece. Deixa eu ter esse baguão! Quem você é? Se você tem esse baguão, se você tem esse baguão... Pessoal... Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. I have been looking for you. I got your power. I think everything inside is intact. Jesus, what happened to your hand? It's just a scratch, but I'll be fine. Fai, eles fizeram isso para você por causa de mim. Eu estou muito desculpado, Deus. Ok, isso é realmente nada. Eu vou ficar bem. Ok, eu vou ajudar você a tratá-lo, ou? Não, não, você não precisa, ok? Você está bleeding. Just wait, deixa eu ver. So, we can't stop him bleeding. Ah! 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 It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Ah! Sorry. I'm so sorry they did this to you because of me. I'm sorry. God, I don't know what I would have done without these bags. I don't even know. I don't... 150 cobalt. I don't have. God, thank you. Thank God. Thank God you brought the bag back. Yes. I don't know how I would have survived. I was going to the market to buy something. All these hoodlums. Nana snatched my bag. Sorry for the injury. Sorry. I'll be fine. I'll just send. Hot rice. Hot rice. Sweet hot rice. 200 of you. Sweet hot rice. How are you? 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 I'm going to go to Yohan. How are you? How are you? Is this where you stay? This is my enterprise. Oh. Yes. This is my show! The aroma is something else! Hey! I cook well! How much do you sell your food? Give me your fridge. Okay, getcha a lot of food now! Eh?! Oye? This is the man who sells food for me now! You should be a hole. I don't understand. I will sell food for you now! Nah, you know where you can tell my boy? Bro, sorry. Okay, see, because of him, I will give you 100 naira that is free! I bet! You mean... I said give me that 200 naira. Which one be 100 naira that is? Okay, you can't be poor and angry now. It's too much load! Não, 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 não. Você está me talking? Você está me talking? Eu estou te atendendo. Eu disse que eu estava atendendo. Olha, é muito bom ver você. Sim, eu não. É muito bom ver você. É muito bom ver você. É muito bom ver você. Ei, onde está o seu cova? Eu estou quase terminando. Tchau. 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 Então, quanto é isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Por que você quer dizer? Quando você quer for food, eu tenho aqui, dame aqui, pra você sair der e euig Bao. Como você quer dizer, Banaba em disaster, e eu estouurpose, parou. Minha receita um pequeno, eu estou는데, Eu fiquei desculpe, Eu estou ter vocês? Paração sua primeira vez, Euacağım a cooked um Rock alazão, porque, inclusive, é bom editar um pouco e bomente para benzer. distribution para o mais alto. Eu día comentevelmente, é bem fatoral. Graças alinkendo muito. Obrigada. que é a vida é oека e o próximo no 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 O que é de frior? O que é de frior? O que é de frior? O que é? Se você não consegue, se você não consegue, se você não consegue. Não se você não consegue. I lost my parents to a ghastly motor accidente. A car foi em flame, imediatamente. Oh, meu Deus. Did you get burnt? Ah, ah, I am so sorry. I am so sorry about that. It's okay. One of my uncles brought me to the city. So I decided to start this Mama Pete business. So I can save some money and forge ahead with life. It is well. It pains me so much that such a tragedy should before a beautiful and innocent girl like you. Um, I don't know how to say this, but I can't hide my feelings anymore. I am helplessly in love with you. I know things are not exactly what I want them to be now, but I promise you that if things get better, I would love to marry you. Only that you are my ideal woman, and I adore you. Please, 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 just love me back the way I love you. Why are you so fast? No, no, it's love. It's love. Okay? Please, tell me you have accepted. I will not break your heart. I will disappoint you. Madam. Ah, you're welcome. Thank you. Madam. How are you? Thank you, sir. Mm-hmm. I'm going to give me food. I'm going to cut my belly. So, sister, sorry. I'm going to get here. 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 I'll put her up for you. As you say, you're always going to be nervous. Now, I think I love this life all year. I'm going to get here. Oh, lady, where are you? This is the second time I am coming to your place and you're not here. Does it mean she no longer stays there? I have lost my phone. And there is no way of reaching you. Maybe I'll check back tomorrow. I'll check back tomorrow. I will find you. I will find you all I do. I'll find you all right. And then I will find you all I do. Eu acho que eu reconheço sua face De todos os lugares Sim, sim, sim Por favor, eu estou procurando ela Do você sabe onde ela está? Não tem problema Sim, eu tenho algumas coisas com ela Eu fui para ela várias vezes, mas ela não está lá Por favor, você sabe onde ela está? Ela não está no lugar em este cidade Ah? Sim O que aconteceu? Eu falei que ela tinha problemas com a irmã Então a mulher tratou ela de casa Então ela voltou para a cidade Ela voltou para a cidade? Sim Sim Obrigado, obrigada Isso é tudo meu pensamento Ah? O que eu faço agora? O que eu faço agora? In fact, ela é a mulher que eu quero agora Wait, 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 wait Are you out of your mind? Are you alright? Wait, wait, hold on Hold on Hold on Did you actually bring me here to insult me? No, 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 Tina, I'm very sorry Look, I will explain to you Explain what? Explain what to me? No, you should have just told me that you brought me here to insult me in presence of your family Tina, it's not like that Hold on, hold on, hold on Don't, don't, Tina I will explain Hold on You see Are you out of your mind? Hey You're still moving? Are you out of your mind? Please, I have to No, 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 come back Come back, come back What's your problem? What? What's your, what's your Wait, hey, hey, hey Hey, 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 hey Wait, what's your problem? Wait, 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 wait Are you alright? You brought your fiancé home to introduce someone And the next thing you see a girl that I brought home All of a sudden you want to marry her Is everything wrong with you? Brother, you don't understand I knew only though before Tina We were so in love It's just that I lost her contact back in the city Good You lost her contact back in the city Lose everything that you have about Oledo My brother here has a housemaid A housemaid she will be I am still saying that Oledo must have committed a crime A big one If not, why would she be detained in the police? Ima, do you know that police does not catch anybody that is innocent? Oledo, I'm not a guy, a daughter Police will never catch you Poor mama That young man would have just told us what she did And save us from these assumptions You don't assume in anything The young man must have a reason for doing that I do know my own I just wish she doesn't come back to this house again Let her rot in that police net I can't wait for that to happen So we will have peace in this house Talk about the devil She comes Tell me where you're coming from Tell me why that boy Mixed you away the way he did Tell me now What crime you commit? Mama, I did not commit any crime I just said that Okay Why would you still lie? If you say yes, would I kill you? If you tell me what you did, would I beat you? Do you even think she's going to tell you the truth? If you don't know me, remember Whether you tell me about it I will know what you did Or no shit Come on, get out of my sight Go, go Hey, hey Come back here There is no water No single water in this house Go now and pick that derika Go now and pick that derika Go now and pick that And go and fetch water Fetch it 10 Before the next 13 minutes Do it before your naker comes back Also Then What is your mother? What is it? 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 I'm gonna kill you I'm gonna kill you I'm gonna kill you I'm gonna kill you He said uh I've got to fetch water I've got to fetch water I've got to go And I'm gonna kill you Who is it doing all the evil in this house? Okay And go Then turn the water first Mama Jesus Tchau, tchau. 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 Agora eu preciso explicar para você. O que é isso? Afonho. Onde está Loutarna? O que é isso? O que é isso? Eu só pedi uma pergunta simples. Tudo que eu preciso é uma resposta. E você está me levantando e me levantando. E não você dá para me levantar essas perguntas de novo. Por que você me levantando? Por que você está me levantando? Você sabe o que? Eu não sou o problema. Você deve ir fixe isso. Come on! Get out! Get out of here! Get out! Get out! Nonsense! Rubbish! Let me get you... Corp. Come in here to ask me for the time. Eberi. O que é isso? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu sou tão confusada agora. Eu estou tão confusada agora. E perigua. Honestamente... Eu... Eu... Eu sei... Como os dois irmãos podem lutar contra uma mulher? O meu irmão já voltou. Há sido um ano passado. Não é mesmo o problema. O problema agora é... Como o que o irmão que levou você, que era supposed a empregar você como uma mãe, de repente virou e disse que queriam marcar você? Não, eu não sei. Eu não sabia que ele tinha outra coisa em mente. Olha agora, meus irmãos estão lutando por causa de mim. Amém? Você é uma pessoa que não pode morar por você. Sim, agora. Mas você tem que contar meu pai sobre isso. Ibirri, por que você está falando assim? Eu não posso falar com isso. Eu estou me desculpando de mim. Meu Deus, agora meu pai é a única opção que pode ajudar a resolver essa questão. Honestamente, não se preocupe. Não se preocupe. Ele vai servir isso para nós. Não, eu estou me desculpando. Não se preocupe. Eu não entendo minha vida. De um problema para outra. Eu não sei o problema. Não, eu não sei o que é. Minha mãe deve vir e me levar. Não, eu não sei o que é. Tudo bem. Minha mãe não serve. Minha mãe não serve. Minha mãe não serve. Minha mãe, você quer que você se preocupe. Minha mãe, não se preocupe. Minha mãe vai resolver essa questão. Ok? Just try and define so much. How? You know what I'm doing. It's ok. You're getting too worried. Don't worry, my friend will handle it. So, tell me. Smile now. I don't understand. Please. Mom, there's a limit to nonsense that I will take. I've been keeping quiet because of the respect I have for you. Warn your son. Warn this boy to have respect for his elders. There's a reason I've been keeping quiet. The respect I have for you. Warn this boy. Warn him to stay away from Oledo. I brought Oledo to this house. That's not even the issue. Oledo and I have been in love before I lost our contact. I'm going to break your neck. Ow, ow, ow. You can do nothing. Supwani ke. Ow, do nothing. Hey. But Anna. Don't tell me that. He has more rights over her. That girl is my first love. You shut up your mouth. Just. Open, just, just. Say that first love again. Let me hear all of you from your mouth. Look at this stupid boy. You are the one who is stupid. Look at you. You brought the girl here to serve as a house girl. Then all of a sudden you turned around and claimed she's your lover. How stupid. Oh, it's okay. Enough. Enough of this nonsense. What is your problem? Huh? Both of you told me that you are bringing your fiancé to introduce her to us. So what happened now? Mother, is that the issue now? That is the issue. Both of you should stay away from that girl. Stay away from her. Bring your fiancé. You. Bring your fiancé. The one you told us about. Introduce her to your mother. Yes, mother. I'm in support of what you just said. Mom, I beg you to disagree. That is not going to be possible. All you do is my first love. If you open this stupid mouth of yours to call her your love. Oh, it is a love. Mom, you should stay away from that girl. You should stay away from me. You should stay away from me. You should stay away from me. All you do is for me my people call you poor. I will break your neck. Mom, mom. What of you should stay away from that girl? That's what you have to say. Stay away from her. That's what you have to say. Yes. That's what you have to say. Bring your fiancé to me. You have a fiancé. Okay. So, you are trying to tell me that that man was here because of all they do? Only. You needed to have seen this car this guy brought here. You forgot the car here. That is why our mother and I concluded that she must have committed a crime. What kind of crime would she have committed? You are asking like you don't know what that thief we have in this house is capable of doing? Even this morning, this early morning, she stole mama's money. Hmm? Yes. You see the guy? The guy is fine. I'm very fine. It's a good mission. Hi ladies. Welcome. Hi. Is all it inside? No, she's not inside. We don't know our whereabouts. But please, can you tell us what our offense is? She did not commit any offense. Excuse me. Are you going? Do you mind? Can't come and wait for her. Screw you. Have sense, have sense, have sense, have sense, have sense, have sense, have sense. Bye bye. Say, Holly Do has to tell us what crime she committed. And you, why are you behaving like a goat? And you want to call me sir? Come on, what? Hey! Think I have your time, Hujiuat. Hey! 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 Papa, mama, why did you leave me alone in this wicked world to suffer? I'm going through a lot. I don't have anyone that will fight my battles. I'm just confused. I don't know what to do. Oh, God. Please, don't run. Don't run. Don't run. Don't run. Please, please. I can explain. Please. I do not need your explanation. Please, leave me alone. Oh, my God. I can't leave you alone, please. You have to hear me out. No. What did you want to say to me? You lied to me. I... Yes, you did. The same day you took me to your house was the same day you were supposed to introduce your fiancée to your family. And that is because I figured out she wasn't meant for me. Please, I fell in love with you the very moment I said, oh, isn't you? She's not meant for me. You are. Love is not enough. I've been through a lot already. Allow me to face my challenges without adding yours. I cannot do this thing with you. I want to stand by you. Together, we can conquer these challenges. I love you. Oledo, please. You just have to... We can do this. We can do this together. We can't. We... Oledo, please, you have to stop running. I can help you. Please. Please. We can do this together. Wait. Are you saying that young man was here again? They came here. They came looking for Oledo. But we don't know the real about of Oledo. Oh, my God. I'm so tired. Mama, I feel that man is coming here for something else. Oledo did not commit any crime. Like what? Are you stupid? I used to think you have sense. Are you mad? What else will he be coming here to look for Oledo if not for something she committed? Oledo did not commit any crime. Mama, I don't know. I don't know. Mama, did you look at that man? Did you have a close look at him? Mama, the looks in his eyes is that of love and affection. Mama, didn't you observe it? Okay, you're asking the lover girl. The person that reads love eyes. What would that perfect gentleman? What would he be looking for in her that would warrant him to come here every day to look for her if he would be a gold? What would he be looking for? Mama, let's just stop all these assumptions. Mama, call Oledo and question her. She might tell you the truth. Do you think so? I think you both are right. If that is what I would do, I would call her. But can the fight stop? Can the fight, the big ring is too much. Can you both stop? Put it down, I guess. Yeah, yeah, good afternoon. I'm actually looking for... Oh, oh, not to worry. Okay. Good day, ma. Good day, my daughter. How are you? I'm fine, ma. Who are you and who are you looking for? Oh, sorry, ma. I'm actually looking for Lothana. Lothana. Yes, ma. How are you? I'm fine, are you? It's good to see you. Hey, mama. This is Lothana's place. Oh, yes. I see. That's good. Thank you, ma. That's good. Lothana is not around now. He went out. Come in and wait for him. Yes. Okay, thank you, ma. You're welcome. Good to see you, huh? Thank you. Good to see you. Amém. Alelu. Where did you come? You didn't even tell me. It's not been locked. You're not looking bright at all. What is it? He came and I ran. What is funny? Why are you laughing? Okay, sorry. Must you run? How did you have to run? What's wrong? Must you run? Sometimes I think you're mocking me. Why would you ask such questions? Of course, you should know why I'm running. Why should I run? Okay, I am sorry. I'm not laughing at you. You are. What is it? What is wrong with this girl? Is he the one? He's very cute. Hi, Alelu. Why are you following me everywhere? Please go. Stop following me. Stop. Oh, Alelu. Calm down. Good afternoon, sir. Good afternoon. Who are you? My name is Lothana, son of late Edward. I moved here. Edward? Oh, Edward. Yes. I've been hearing of your father. Even though I never met him. So, what brings you to my house? Um... Hey, bear, I have to go now. No, Alelu. Alelu. Why is she letting you do such terrible things? Alelu! Come back! Um... Um... So... I am her uncle. But please come, let's sit down. Hmm? We can talk. Come on, sit. Sit down. Please. Sit, please. Is there any problem? Is there anything I can help you do? What is it? What is it? Why do you have to go? He should go back and settle with his brother if he wants to talk to me. Really? Yes. Okay. Have you told him? I don't need to tell him. I don't need to tell him he's not a child. Anyway, you need to tell him. At least he must know how you feel about him. Eh, Perry, you will not understand. Iman, water! See... Anyway, he now talks with my father. Eh? Yes. What did he tell uncle? I don't know. I just know that they've been talking. Anyway, that's by the way, please, let's go back. No, 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 no. I'd rather go home. Ah, ah. No. Aledo. Let's go back. Ah, Afunga. Are you saying Lothana is seeing someone else? He's not just seeing someone else. He wants to marry her. That is the reason he did not come to pick you up yesterday. I don't understand. Lothana wants to marry her. Who is she? Who is she? You don't know her. That's one local village girl. Lothana wants to leave me for a local village girl? No problem. I have to be on my way. There is no need waiting for him. Wait. Meaning you have accepted defeat? No now. Come on. Look. I gave you this information so that you sit up and take action. Where is your love for Lothana? Are you going to sit and allow a local village girl enjoy the fruits of your labor? Oh now. Oh my God. Oh my God. You're smarter than this. Afunga, why? Why is Lothana doing this to me? Why? Do I deserve this? No, you don't. Absolutely. Do I deserve this? You don't. Why? Why? Look. That's why I want you to take action. Come. He will soon be back. Let's go inside and wait for him. Come. It's okay. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Let's go inside. Oh my God. It's going to be fine. Let's go. What is Lothana? What is Lothana? Let's go. Oh my God. What is Lothana? What is Lothana? Oh my God. Oh my God. Oh my God. E como você Afunga, você ainda não tem o último de mim. O que você quer fazer? Eu pensei que você decidiu esperar para ele. Eu já esperava muito tempo. Eu não acho que eu não posso esperar mais. Por que? Não tem, mamãe. Eu tenho que ir agora. Não, você tem que esperar para ele. Ele vai mais tarde. Eu tenho certeza disso. Não, mamãe. Obrigado por sua hospitalidade, mas eu tenho que ir agora. Por que essa mudança de mente? Eu tenho certeza que ele está na porta. Vamos lá. Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. O que eu faço para você? Eu tenho sido tão forte para você. Eu tenho sido tão feliz para você. Ele está todo pelo mundo. Qual é o problema? O que eu fiz para você? Eu tenho certeza que você está fazendo isso para mim? Do I deserve this? Please, calma. Let us go inside. We can sort it out. Whatever you had. I don't just know, but we can sort it out, okay? Papa, there is nothing to sort out. Nothing. I feel so betrayed. I feel cheated. I feel embarrassed, all because of you. Lothander, after all my love, everything you stand here to do this to me, it's okay, it's fine, I just want to say thank you, thank you so much, thank you. Come back, come back. Come back, come back. Come back. Come back. Come back. Where is that from now? Where is that from now? Where is he? O que você disse a Chiduto? O que tipo de pergunta nonsensamente é isso? Vou não perguntar você novamente. Por favor, saia do meu jeito. O que? O que você disse a Chiduto? O que você disse a Chiduto? Get your filthy hands of me now. Why has both of you become cat and dog because of a woman? Eh? Why? Ask this stupid boy what he told you do. O que você disse a Chiduto? Get your hands of me before I would do something nasty and unbelievable. Oh. After what you've done. After telling Chiduto what I don't even know. You talk of unbelievable. I'll tell you what unbelievable is. Wait for a minute! Listen, let me tell you! Wait for a minute! I am not afraid of anybody in you room! What does he think he is? What is it? Well, mother, you're supposed to know, I tell you to. Simple truth. Why? And I don't owe anybody any apology for that. Not this. I'll move on. I'll move on. What has come over you? What is wrong with you? Eh? Why? Where is he? 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 Olid. Are you ready to tell me the truth? The exact reason for what you have committed has made that young man to keep coming here to look for you? I did not commit anything. Eh? It's you who I swear to God. So why is he always coming here to look for you? What have you done? I know you. Obiehapon, obiehtiane, keedifime. I have not done anything. It's your fault. Mama, I told you. This Aikmerima would never tell you the truth. Hey. Of course. Only it do. For once, say the truth now. Be good. Eh? Hey. Why are you looking at that time like that? I'm also... Listen. Since you have decided to do your own, you know me, I'm a yishinekeed woman. I cannot force the truth out of your mouth. If you have decided to do your own, you know me, I'm a yishinekeed woman, I will tell you part of my own. You're keeping the truth from me, I'm keeping my food from you. Bam. Oh, you're shocked. This time around, you go to ask your mother for food. Until you open that to your stupid, smelly mouth to tell me the truth. You will not taste anything in this house. Oh, yeah. Get out. Get out. Get out. If you look at me like that now, flop. If I have a weak, I have. Mama. Mama, why are you being so fair to her? Shut up. Am I your mate? Uh-uh. Mama, I expected you to use the king now. No, I should use it on you. Why? Mama, what is that? Mama, I mean support of you. Why? Hey. You know, she's a lover of food. And now that she said there is no food for her again in this house. What? 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 You know how to vlog me. What are you doing here? We came for us to talk. Talk? Hmm. I'm sorry, there is nothing for us to talk about Everything we need to talk about has been said by your brother Listen, you have to disregard anything my brother tells you Luther, is that all you have to say? Yes Anyway, I don't have anything to say to you But one thing I will tell you is, don't worry I will get that girl You see that girl? When I get her and I'm done with her You will hear from me When you're done, you can leave the house I'm just wanna start seeing what you need to say I'm just I just wanna bust myself You're making me more I just wanna sit down It's not what you're saying I'm just making me more It's not past me It's not monographic I'm just making me so much I'm just talking to me like that How you doing I'm just talking to me like that How you doing You're making my business I'm just talking to me like that Você está falando comigo assim? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Lutana, eu não gosto do que você está fazendo. Estou bem! Não, não! Lutana, nós podemos dizer duas coisas sem ninguém ser hurtos. Por favor! Por favor! Por favor! Vocês estão mal? Por que você está lutando contra uma mulher? Podem, você está lutando. Mas você está lutando por um mulher? Mas esteja lutando mais ainda chegou. Estou bui porque eu estou de fora de minha cela. Você está lutando para symworkers. Você está lutando. Não, você está lutando. Você está lutando. Porque você está lutando. Dia ainda está juntando. Não está lutando-ode sort directly. Ai, isso está lutando! Ele tá lutando! Ele tá lutando você. Ele está lutando. O que é isso? Ele é um fúl, ele me chamou de fúl. Sim! Como dare você chamar seu irmão de fúl antes de mim? Você tem que me chamar de fúl antes de mim. Ou você vai me chamar de fúl. Não há nada de fúl. Você chamou de fúl. Você! Mas você quer que me chamar de fúl? Sim! Eu tenho que... Mas, você... O que está acontecendo? Não você sabe que ele é seu irmão de fúl? Sim! Eu já tinha sido criadas por esse lugar para todos vocês, para todos vocês, para se resolver os diferenças por si. Agora... É tudo bem. Eu sei o que você quer. Mamãe, eu não sei o que você quer. E para mim? Eu não estou prontado para quem está aqui. O que? O que é o seu problema? O que é o seu problema? Então você não tem respeito por mim? Eu não sei o que você quer. Você não tem nada de fúl. Obrigado por isso, mamãe. Obrigado! Mas isso não vai parar você. Todos vocês vão parar você. Isso não vai parar você. Ei! 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 O que é isso? O que é isso? F*** agora! Eu não tenho tempo! Você vê? O que é isso? 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 Por que você está luchando para o seu lugar? Só que eu estou falando com você! O que você está fazendo? 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 Planha para o seu lugar. Como você está fazendo? Como você está fazendo? Você está fazendo acaciais, pra não irmos mais vergonha. Não está brincando? Maman! Maman! Como você está fazendo isso? A... Atra linda! Atra a casa. Atra a casa. Atra... Letra me vire! Atra! Atra! Atra... Atra a casa! Opa, pai, o Maybe! Por que é isso? Te disse bem, as Homem Aventchos. Oxito antes de quando gente Они un stocking como seu avião, mas que é isso? Não é queinely uma pessoa da vida de você? Pode não matar-se a alguém que nós ruzieなく силar-se. O que é isso aqui? Meu amor, eu estou procurando por você em todos os lugares. Meu amor, eu estou procurando por você. Não, meu amor, eu estou procurando por você. Afonma, por favor, eu estou procurando por você. Eu estou procurando por você. Não, não, meu amor, não diga isso. Afonma, você sabe que eu realmente amo você. E eu acho que você me ama também. Afonma, eu sei que você é um homem. A mulher que você ama, não é que ela quer. Não, não, não... Não, eu não quero você. Não. Esperamos como se é. Não, não, não. Não, não, não. Oi! Lutana! 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 Alev, você quer que for um pouco? Então, você está gostando do que a comida? Eu sou, ok? Então não se preocupe, uma vez que meu pai se tornou, eu vou dizer tudo, incluindo a landa de show, e o quanto ela solda na terra. Você acha que ela vai ouvir? Por que não? Ei? Olha, se que sua stepmother provas a ser stubborn, eu vou dizer que meu pai se envolver na Umona, e você sabe o que isso significa. Ela deve dar sua própria parte de seu dinheiro. O que é a problema? Minha stepmother está desesperada, e ela não se preocupa. É como você está confundindo o que meu pai pode fazer. Eu disse, não se preocupe, meu pai vai envolver na Umona. Ela deve ouvir e dar sua própria parte de seu dinheiro. Você não conhece minha stepmother. Por que você está falando assim? Eu não tenho medo dela. Eu não tenho medo dela. Mesmo se ela pensa ou se sente que ela está above todo mundo dentro da cidade. Ela está above a Umona. Não é possível. Então, não se preocupe. Relax. É o seu dinheiro. Vamos esperar para o meu pai voltar. Não. Não. Quem é ela? Quem é ela? Eu vou fazer três dias. Esta Umona está me ensinando uma comida. Ei, eu vou fazer isso aqui. ino. Sim. Sim. Desculpe. Não. Você está com medo. Se você está comendo aqui, eu vou mandar a comida. Essa stepmother está me ensinando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu? Você correu com ele? Não, mamãe. Ele viu essa garota e ele se amou com ela. Just assim. O dia que ele estava me dizendo para ele. O tipo de nonsense é isso? Mããe, você conhece o pior? O pior é que a garota é que a garota é a questão de problemas entre ele e seu irmão. Você acredita que? A coadra local, garota. Você quer dizer que dois irmãos estão lutando contra uma garota e sua irmã não tem nada a dizer? Mããe, eu estou dizendo, mããe. Eu gostaria que isso fosse uma brincadeira. Mas isso é tudo realidade. Realidade. Mããe, eu estou com a morrer. Eu estou com a morrer. Mãe, é tudo bem. Mãe, você acredita que o amor está? É tudo bem. Tudo que eu coloquei. O amor que nós compartilhamos. Deus está contaminada. Sim. Deus está entendendo. Deus está ouvindo. Sim, dia está ouvindo. высão ouvindo. Você está ouvindo. Ele está ouvindo, dia amada. Deus não permitir isso acontecer. Deus permitir isso acontecer. Ok. 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 Mãe, você conhece a verdade sobre isso. Por que não vá e dizer isso? O que você está falando sobre isso? Eu conheço a Lutana antes de antes. Ela foi minha amada antes de ter contato. A Lutana trouxe ela aqui não significa nada. Mãe, por favor, diga-me a ele de tudo. Ela é minha amada. E além, ele não ama ela. Lutana, você não ama ela. Você é muito estúpido por dizer ela. Quem não ama ela? Quem não ama ela? Lutana, você não é parte dessa discussão. Você está fazendo essas coisas para comprar mamães. Para comprar a sua ajuda. Você é muito estúpido. Meu amigo, quem convidiu você para essa discussão? Por que não você respeita você por uma vez? Você também está começando a te underbreza essaacoa. Está embriando seu joelho жестÉ. Chegando de sua joelho ou 레 de tudo que foram fizesse você BRýNOS. Mãe. Mãe. Conte a tua homem. Você quer revê-te a t anarchia de você. Porque você está estúpido àsbijos? Tenha muito égalidade, que eu estou com você. Você está comprando espero que não é o preço. Você está sendo a uma? Você está soundedede falando contra você, Lutana. Sim, você está insultando a você. Olha só você. Vem de frente, oledo. Oledo é minha e não vai mudar nada disso. Sim! Vem de frente, oledo. Vem de frente. O que é isso? Vem de frente. Você me diz. Eu vou te dar um novo e novo. Vem de frente, oledo. Eu vou te dar um novo. Mamãe. Ele me amou! Eu sinto a Deus! Não tem mais dentro da casa! Não, não, não! Não, não! Ei! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Ei! Ok! Eberre, Eberre! Eberre, o que é isso? Eberre, o que é isso? Óhhã! Aberre, o que é você tá grindo? Eu só recebi! Para sua informação, não me deem mais novamente! Porque eu não tenho business com pessoas que você Eberê Você está me referindo? Não Eu estou falando É uma pessoa que você está aqui Aparte de você Eu estou falando com você Porque você é uma pessoa Você é uma pessoa Você é uma pessoa Inclusive sua irmã Todos vocês são uma pessoa Oloido Oloido tem a você e a sua mãe Por que você está tratando ela Como uma pessoa O que é isso? E como é isso É uma pessoa que é sua business Oh Eu estou falando E eu estou falando Eu estou falando Agora eu estou falando Oloido é minha irmã Ela está minha irmã Ela está minha irmã E é meu trabalho Ok Eu heard que sua mãe Deuíde a uma coisa Oloido É um arado Deuíde a sua mãe A sua mãe A sua mãe É Ela é sua irmã Nossa Oloido E ela está Dessa E tem a sua mãe Deuíde a sua mãe Ela não dá Oloido A dinheiro É Isso não é uma pessoa Deuíde É É Isso não é e 3ouls eu uso de mim eu acho que quando vocês entendem a mí senhor um Come on, move! Aja, move! Mama, não come to me. Lutana, você está me derringindo em esta casa. E hoje eu não vou espalhar você. Oh, realmente? Ok. Não! 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 Mamã! Mamã! Vamos juntos! Porque nós somos uma família! Você acha que eu estou brincando? Ei! 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 Lutana! Ei! 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 Tata, podempfen de se para fazer isso para você também? Tira, por favor! Não! Tira, por favor! Tira, por favor! Eu estou deixando de ser beslidos! E você vai deixar Azadeiro para mim ou não? Não me está Dienstagope. Una! Sim, não sei o que a gente quer dizer ou não, może me ter a resposta para você? Vamos gerar오�背. Esta é toda a vida! Nossa, eu amo! Estou com a gente? É isso! E? Esta é toda a vida! Diga uma é! Sim. Diga em tudo. Sim, sim! O que poderia simplesmente ser? O que poderia ser? A briga contra a briga? O que poderia ser? Então você está voltando? Finalmente você está voltando! Você está voltando! Então você finalmente pode voltar para a casa! Oito! Oito! Então o que você está fazendo agora é ir para essa cidade, com a boca, pintando-me branco! Hum? Mamãe, eu não entendo. Você é um idiota! O que você não entende? Quando você está indo, você não entende o que você está fazendo, você não entende? O que eu fiz para você? O crime eu cometido, o único que eu fiz foi porque eu soldei meu próprio ex-husband, não estivesse, Que isso está certo! O que você está fazendo isso? Não se você não tente o que está fazendo! O que você está fazendo? Eu vou fazer isso! Tja, eu vou fazer isso! Não tem sentido. Iberê, 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 gave me the insult of my life today because of that stupid imbecil god Oledo. Wait. Iberê insulted you. Iberê finished me. Mama, I almost cried. I was just for me. Hard, 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 hard. Iberê, Iberê. Don't worry. She don't bother you. I will personally go find out what exactly Oledo told her. If I do, if I do, and it's negative against you, I will skin her life. In fact, this house should know no peace. Imagine what she was enjoying. Hey, it's cool though. Your balance here was eating it. I will slap you. I will slap you. Sir, the insult they give me will be coming down. Come, come, come. They insulted me. I will slap you. I will slap you. You give me to them alone. You say everything. I will slap you. You say nothing. You say nothing. You said nothing. As I was passing on my own, the next thing I heard was a gunshot. The gate man ran out of the compound. So who fired the gun? According to the gate man, he said two brothers were fighting over a woman. What? Are they stupid? Why would they be fighting over a woman when there are a thousand and one they could pick from? But I'm sure those men are not from this village. Because our men can't do such a thing. It depends on what the woman has. The man said she's a nobody. So she has nothing. Nothing, mama. There must be a reason for that. But it is not about whether she's somebody or nobody. It was terrible, mama. There must be. It's a matter of truth. It's not about whether she's someone who would like to or cerclake her life. Por que você me olha assim? O que você quer dizer? Quer dizer? Sim, sim, sim. Oh, sim. Nonsense. Do I look like I care? Eh? Do you think I care? Get louder. Hello. Hello. Please. You know what she do? Shoot! Shoot me. But I will not forfeit already for you. Just shoot. He is your brother. Mama. You are taking this too far. Please listen to her mother. Listen to her, she is her mother. What are you waiting for? You have the gun. Pull the trigger. Pull it. I am not living here until we sort this out today or never. Look at my brother. You are still talking. You have the gun. Pull the trigger. No, please. If you dare me, just step forward. Just step forward and I will pull you down there. Step forward. Pull the trigger. I don't want. I don't want. You will not kill your brother. It will not happen. Pull the trigger. Nobody is telling you please. I don't want. Pull the trigger. Pull the trigger. Pull the trigger. What could this be? What could this be? Oh, oh. What could this be? A brother against brother. What could this be? Oh, oh. What could this be? Oh, oh. Mother. Nós temos que fazer algo. O que é um oportunidade? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Ele não está ouvindo a ouvir. Ele não está ajudando a matar. Ele não está ajudando. Você está ajudando? Com a forma que o que está acontecendo, nós não podemos continuar a manter a silêncio. Por favor, mãe. Nós devemos ir e envolvendo a polícia. Eles devem lidar com isso em sua própria. Você disse que a polícia? Sim. Deus te abençoe. Você vai envolvendo a polícia? Sim. Deus te abençoe. Eu vou envolvendo a polícia em isso. Você quer que eles arrestam meu irmão, seu próprio irmão, por unidade de posicionamento de armas? O que é que nós vamos fazer? Eu não estou confortável com a arma que o que está acontecendo. Eu não estou confortável com a arma que o que está acontecendo. Eu não estou confortável com o produto. Ei! 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 Wala! Everywhere for this compa. Wala! Troubles everyday. Wait! Because of one woman. We're not rich anything. We're not rich anything. Gunshawn! Everywhere for this compa. See if that way my god is alive. This guy is going to feed the apple. Hey! He's going to feed the apple. He's going to feed the apple. He's going to feed the apple. Where could they be? I have no idea, Mom. What is all this? What kind of temptation is this? What do you want if they can't? One minute, one trouble. What do you want? What do you want? Hi! Mom, wait. Wait. My god. Mom. Can you see this? Blood. This is blood. Yes. Whose blood could this be? Hi! These children will not kill me in this house. Whose blood is this? We have to call the police immediately. We have to... Hey! Police. How can we all get police involved? Mom, we have to have no choice. Help! 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 Eu não vim para uma visita agradável, mas eu vim para te dizer a sua filha e deixar a minha filha em sua filha. Minha filha é sua filha, minha filha é sua filha, eu estou procurando o problema. O que minha filha fez? Obrigada, minha filha estava procurando sua filha, mas ela não está procurando o problema. E a filha viu a filha e deu o insulto de sua vida. Eu vou dar a minha filha. A filha não está procurando-se, mas ela não pode me dar a minha filha. Eu vou dar a minha filha a filha. Papa, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que eu vim para te dar a me avisar. Estar a minha filha. Estar a minha filha. Ah, me avisar por quê? Am eu oi você e a filha? Não, eu vou te matar a filha? Eu vou te matar a filha. O que você recebe? 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 Eu quero te perguntar uma pergunta. Então você está aqui para lutar por sua filha que é da mesma idade com a minha filha, ou o que? Obedique, desde que você não tem senso, eu não vim aqui para o idade, eu vim para transmitir uma mensagem. E essa mensagem eu lhe transmiti. Eu estou no caminho, sim. Então, porque você não tem uma espécie de gás no seu head, você tem o império para falar comigo de maneira que você está falando? É isso porque eu estou a ter aia. Se eu retirar meu aia, você saberá que todo meu cabelo é gás. Portanto, gás não tem a minha filha. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Não se preocupe que você está no seu filho. Papai, não se preocupe. Não se preocupe com sua filha, mas ela espera para mim. Eu vou lidar com ela. Esse filho não vai virar. Ele vai virar. ROTANDA, você está jogando com a filha. ROTANDA! ROTANDA, você está jogando com a filha. ROTANDA, ela é sua irmã. ROTANDA, ela lhe põe para tirar a filha. ROTANDA, a filha para tirar a filha. ROTANDA, ela é sua irmã. ROTANDA, ela é seu irmã. ROTANDA, ela é sua irmã. ROTANDA, ela é sua irmã. Mãe, não se preocupe, mãe. Esse cara que ficou jogando com a filha toda a longa. Ele não sabia que ele não sabia. É hora de dar um endo. Mata! Mata! Mata, dê-me a drop a gun. Oi, Mata! Mata, você vai sair de Oledo? Mata, você vai sair de Oledo? Drop a gun first. Drop a gun first! Mata! 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 Mata, você vai sair de Oledo? Mata, você vai sair de Oledo? Você já ouviu do Lutana desde que tempo? Lutana! Lutana que não pique ou retornar meus calls Ziki, você acredita que eu contei Lutana todo o dia e ele rejeitou meus calls e ele não me chamou de volta Tudo por causa da velha cidade, idiota Ei, isso é realmente sério Então, o que você tem que fazer? Eu não sei Eu não sei Honestamente, eu estou confuso Se você me perguntar, o que eu tenho que fazer? Eu não sei Eu gostei Eu gostei, eu gostei da casa Eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei Essa garota é um obstáculo Você realmente precisa de ela Out of your way Se eu for você Eu vou para você Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu não sei o que eu conheço essa garota Eu gostei 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 Tink, try! Brother, what could this be? What could this be? What is the meaning of this? You are not playing anything. Eh? You mean to tell me you lost your brother in his room since last night? Now you want to leave him there and go out? That idiot was insulting me yesterday. Did you say what? Did you remind him that I'm his elder brother? No. And you? That foolish idiot was insulting me yesterday in your presence? Did you remind him that I'm his elder brother? No. Now you want me to open the door for him. I'll open it when I come back. You are not going anywhere. Lotana, you are not going anywhere. I insist you must give me the key. I have to open the door for him. Can I tell you to me now? Yes, brother Lotana. Why are you doing this? Why are you so heartless? Give mom the key, eh? Elfumu has been in there since last night. He's your kid brother. Know that. Please, give us the key. I said give me the key. Both of you are my children. There's no way I will let you harm each other. Are there many here, men? Give me the key. I will open that door when I come back. Never. It will not happen. It will not happen. You are going nowhere. else you are not going anywhere. Yes. Kill us all. What is all this? You lock all of us inside. Better. But it will not happen. What should this be? What could this be? What could this be? Nós estamos luchando um outro Nós estamos luchando um outro Nós devemos ser brothers Não mais luchando Não o homem vem entre nós Por aqui nós estamos luchando um outro Com todos os nossos poderes Nós estamos luchando um outro Let's not stop this madness Before it goes you must I, my brother What could this be? What could this be? A brother against brother What could this be? I, what could this be? What could this be? Hello? This is the man Yes, I followed him No, I'm just waiting to confirm his host Once I get any right for information, I'll update you Alright Alright You said you don't want to take anything I don't want to, I'm fine So how is your people doing? They're fine Everyone is fine Okay Um, uncle I came in respect of our last discussion You said I should give you time that you can talk to Ole Do But I haven't heard from you Yes, I discussed with her as I promised But she said that she's not interested Besides that you need to reconcile with your brother first What is all he do talking about? What is there to reconcile with my brother? He's my little brother Already placed him where he should be What's her own business? She should focus on me I'm the one who wants to marry her Please Please, uncle I need you to make her see reasons with me I love her I want to marry her Good afternoon Good afternoon Good afternoon My car broke down there I don't know if I can get some water It's heated up Some water? Yes Don't worry Ebere Ebere Yes, Papa Quickly Quickly get some water for him What is wrong with your phone? I should get water I don't like Okay Good afternoon Someone wants to call you Get some water for his radiator His car is somewhere there Ah Okay Water I'm coming Just a moment Thank you so much It's all right Quickly Ebere Go to your car Okay, sir Go to your car My car is back there Okay, I can see it there This car? Yes, sir It's all right, she will come with you Okay, thank you so much Thank you, man It's all right, she's coming along So as we were saying You talked about the love I love her Mmm This is what I want to hear I will talk to her about this I like this one, love I will talk to her about it Please Yes Mm-hmm Here's the water Thank you Thank you so much You're welcome My name is Emma What about you? My name is Ebere Ebere Beautiful Ebere Oh I really appreciate for this You're welcome God bless you Um What are you doing? Excuse me He is here Who is here? Lieutenant He came because of you Why? What do you mean by that? Please Don't worry I have something to tell you What? Let's go, please Are you done with the water? Yes, I'm done Okay Okay Bye Bye Abua! Abua! Falei em paz! Abua! Abua! Só cair! Só cair! Did he tell me where he was going to? No, Mother, he didn't tell me. He has been in his room since he unlocked the place. Then what stops him from telling me where he was going to? Mother, from what I noticed now, the son might be after something. And what could that be? Oledo, como vamos continuar assim? Você sabe que eu amo você. Eu me enlouco com você a primeira vez que eu disse em você. Sim, eu provavelmente não me movi. Mas não significa que eu não me amo. Eu estava esperando o momento. Você é único. Você é especial. E é por isso que eu não me deixei. Eu sou um irmão. Eu sou um irmão. Eu sou um irmão. Ele me conhece antes de você. Ele vai me letir de mim? O que é isso? Eu sou um irmão. O que é meu irmão? Eu estou falando de mim. Eu estou falando de meu irmão. Meu irmão, meu irmão que eu posso ter. Eu já discutiu isso com seu irmão e ele entende. Meu irmão não pode fazer nada para remédia a situação. O poder está em sua mão e do seu irmão. Este cara, isso para ir se pegar recieve e não me deixando. O que é quer claro? Não será que o meu irmão está no armário. O power está em sua mão. O bebê está em sua mão. O que é seu irmão? O que é eu comi wish? sua irmão do você? Mãe? O que é ele que é? Nós somos você, eu vou me dar ação Eu não vou deixar essa casa O que é ruim? Deixe-me, deixe-me de longe Deixe-me de longe Porque eu vou não te espelar se você tentar me Você é fã? Você é fã? Você é fã? Eu não vou te fazer a mudar isso Meu pai, você não vai me dar ação Você está lendo a sua voz? Muitos vão ver isso Muitos vão ver você O que é seu bebê? Por favor, isso é o Tanda. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Onde está o líder agora? É que ela não está na casa da rua. Ela não está na casa. Si, não, não há água condada pelo rosto para cá! Então você não está na casa. Deixe ela sair do Danão de Vila, peinando e virem na casa! Ela não está na casa. Ela não está em casa e eu preciso ter na casa! Olha, não há假 Marituay... Ela está hoje! Bom dia, pessoal. Agora, você começe na casa? Eu fui para whiche da casa de Velei. Você está chegandoго, aqui? Tem de jeito? O que você fez isso? Você fez isso? Que eu não fui para você. O que é isso? Não, não é verdade? O que você fez isso? O que você fez isso? Exatamente! Eu usei-me... Mamã! 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 O que é isso? Ei, 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 ei! O que é isso? O que é isso? Por que vocês estão me assustando? Ei, não estou me assustando. Eu não estou me assustando. Eu vou me assustar aqui hoje. Quem me assustou? Quem? Eu não estou me assustando. Eu não estou me assustando. Eu não estou me assustando. O que vocês estão me assustando? O que vocês estão fazendo? Eu não estou me assustando? O que você seus sonhos? Lothana, você não me parents Vou me su Temple. Não estou me assustando, não estou me assustando. Eu vou passar meu Deus. Não estou tudo? Não está muito bom? Olha tudo não. Olha tudo isso report biológico. O que é o significado disso? O que é isso? O que é isso? Fui. Fui. Help! 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 I'll be here waiting for him. Get him go and come back. Help! What is this? Waiting for him. What is the meaning of murder? Dr. Nair is mad. He has made me mad and I will show him how a malva behaves. Help! Help! Please drop that murder. It is murder you are holding us. Help! Please. Please I am begging you to not give the devil the chance. Please keep going cockatling. But here are more words from me now. I've cut off your foot. Come and get inside. Are you mad? Get inside. Mother, let nobody talk to me again. I am voting for you. Help! Please. Hey! Please. Help! I am ready to kill. Help! Help! You are holding the market. Help! It is a market to your holding. Please. Keep it on the ground. Please. Please do not do this to your family. Please. Please. You are dragging our neighbor outside. Please. 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 You will be fine. Let's go inside. Please. Help! Help! Don't give them for the chance. Please. 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 Please drop the market. We can settle it without it. Yes. Please. He is your brother. He is your brother. Please. Help! Hey! 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 You need to see what happened here this morning. Like. If you see the fighting. If you... Hey! Wonder shall never end. Come and see fighting. Come and see blow like this. Uh-uh. I am trying to demonstrate now. You won't do not blow my face. If you don't blow me fight. Not the one you used to do. Do you have strength? If you see blow like air. Hey! Hey! It was hot. If you see real like the blow air. If I use you as an example now you start crying. Are you serious? Hey! 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 Ohloido is now the star girl! Ohloido? People fight on her account! You should have seen how to, brothers? Wanted to kill themselves all because of arguing over your acception see who you are living screen underworld. No! Hey! Whoosh. The truth is that you haven't beenلى. Whoosh. What is so special about her? Help me裡... Hmm. I don't know. A única coisa que é especial sobre ela é que ela é uma abanje. Se não, me diga, por que os dois irmãos? Bá, bá, bá. Opa? Como assim. Eu não sei o que eu sou em Nigeria, mas eu sei o que eu não sei. Mas essa é nada. Eu acho que isso aconteceu aqui. Right? Você viu a pessoa que você vive com todos esses anos? Uma abanje. Eu sempre estou certo. Ei. Mãe. Ela precisa vir aqui e dizer-nos o que está acontecendo. Eu sei. Eu sei. Vem vir aqui. Vem vir aqui. Vem vir aqui. Vem vir aqui. Ela não levou a fiel. Ela não levou a fiel. Ela precisa vir aqui. Vem vir aqui. Ela tem que me dizer o que aconteceu. Ah? Ela não levou. Ela não levou. Ou levou a fiel. Por que? Ela não levou a fiel. This is serious It's really getting out of hand Why don't you pay him a surprise visit? Honestly Vicky Lotana is not my problem Not at all My major concern is that rat That village rat that is causing all this problem I wish I wish I will lay my hands on her I promise her that her name will be forgotten on the face of the earth You still wish You cannot plan that seated at home Babe You really need to make a move Yes, so I promise you my support I am right behind you Anytime, any day That means We should get someone that will get all the information about her Hold on Ima Hey I forgot to have an appointment today Imao Hold on, hold on, let me pick this call Hello baby Baby please, I'm so so sorry I'm sorry I'll be with you shortly I'll be with you shortly Okay, thank you baby Alright babe Bye I'll be with you soon I'm sorry Okay, I'll be with you soon Okay, I'll be with you soon Okay, I'll be with you soon 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 Step aside But I'll be with you soon No, I'll do my job She wants to fall out What are you going to do Why do you have not to mod me up Abol 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 Come back Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! I can't two brothers be fighting tooth and nail over a woman, like who does that? Wait, please, who are these two brothers you're talking about? And how did you get into the picture? I'm talking about late Chief Edward Son. The younger brother is my good friend. He contracted me to trace the elder brother and find out his way about a particular girl that I don't even know him. Who is this? His brother? What is his name? His name is Lutana. Ah, Lutana? Do you know him? Of course. That's my friend's fiancée. Oh my world. Thank you very much for this wonderful information that you just gave to me. Em, please, can you take me to her house? Wow. You seem interested in their case too. Yes. The same girl they are fighting about is the same girl that made him abandon my girlfriend and left her heart broken. So what do you want to do? She wants that girl out of her way. You know, with you, everything is possible. Just consider it done. Oh my goodness. Oh my goodness. Thank you. Oh my goodness. Thank you. I'm so happy. My friend is going to be happy to hear this news. Let me call her, okay? Alright. Let me call. I'm so happy to hear this news. So, because of my school daughter, you feel you will mess around with me and go scot-free? Who does that? No. No, it's not done anyway. All you do, you've made the worst mistake of your life. Yes. Hello. Where are you? I'm coming there right away. Mother, where is that from? He's at the backyard. Listen, Mother. We have been quiet enough. We can't just sit back and watch things get out of hands. We have to do something before it's too late. Enough, Allana. If you're talking about the police, forget it. I will not get them involved in this. This is a family matter. Why, Mother? Do you want them to kill themselves before you do something? Nobody is going to kill anyone. My God will not allow my children to kill themselves. Never. Mother, what if we get our uncles involved in this? Let someone talk to them. At least for them to come to their right senses. No, I don't want to get anyone involved in this. My God will help us. We will settle it within ourselves. Mother, please, it's okay. You've been saying things. My God will do this. My God will do that. Eh? At least it keeps getting worse. What? Yeah, your children know. When it will happen, you will be the one that will be crying here. And I will not be here to help you. What? Let's do something. Zane, my children will not kill themselves. No one is going to kill anyone in this house. I'm sure of that. Okay, Mother. My God will make a way. You've been saying that. Ziki, I'm so sorry. I was trying to finish with what I was saying. It's come and attend to you. But why did you come back? I thought you went to see Emma. Hey, she did you talk. Eh? Guess what? I'm not in that mood. Guess now. I'm not in that mood. Try. I can't. Okay. I have found a link to that girl. To that girl? Yes, now. You don't mean it. Baby, let's go. Hey, wait, wait, wait. Calm down now. Calm down. Hold on. Emma, my friend, found her. Hey, hey. Let's go now. Wait, wait. Calm down. Relax. Don't tell me to come. Don't be in a hurry. Eh? So, trust me. Emma will bring her here. Hey, what are you even saying? Which one is her Emma will bring her here? Let's go now. Why are you doing like this? Navik is not nice. Let's go. Chill. Just chill. Okay, okay. So, so tell me. Tell me now. What's going on? Babe. Yes? You know I can't be joking with this kind of thing. Are you sure you're telling me the truth? Yes. I can't be joking. You're sure you're not lying? Listen, listen. Afunua paid Emma to train Lodhana. That was how he discovered the girls' whereabouts. You... He even said I should give him from now to tomorrow. You don't mean it. Yes, so. So, Emma will bring that girl to my house? Sup, 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 Emma. Hey! Sorry. Don't shout. Hey! Don't shout. I can't hold my joy. Vicky! Okay! Vicky, say it. I can't wait. God! You're so good. You're so good to me. I can't wait. I can't wait to see her. I need to teach that girl a lesson. She's dead! She's finished! You're gone. Whoever you are, you're gone. She's gone. She's gone! Don't keep me. You don't take me in yourself. I've received it in a while. Thank you so much. You're welcome. I told you I have your back. I told you. I told you I have your back. Thank you. Your hair closed. I trust you. 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 He's driving me crazy. Mamãe, você tem que lidar com essa garota. Você tem que lidar com ela quando ela vem de casa. Mamãe, você precisa ensinar uma leção que ela nunca vai esquecer em sua vida. Isso não é seu problema. Você tem que ir de casa primeiro. Aguluka, onde ela está? Eu não sei, ela não está em casa. O que? Você tem que ver a casa? Você tem que ver a casa? Mamãe, ela não está em casa. Eu não sei se ela está lá na noite. Ela está em casa, ela está em casa. Eu vi ela quando ela entrou na casa da noite. Talvez ela já irá para o seu filho. Mamãe, ela não está em casa. Ela não está em casa com essa dinheiro. Então, onde vai ela? Você tem que ver a casa? Você, você tem que ver a casa? Não, não. Não, não. Por que você tem que ver a casa? Ok, Fugo. Eu sei que você tem que ver a casa. Você tem que ver a casa da cabeça. Está em casa. Então, você tem que ver a casa. Não, não há problema. Você tem que ver a casa? Música 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 Lotana Where is your brother? Mother please, please, please Please I want to be left alone Don't I just want to be left alone Just leave me alone I just want to be left alone If there is anyone you need to talk to Is that for one? Go talk to him Tell him not to come outside today If he does I will kill him Lotana Zina, how long are you going to continue like this with your brother? As long as it takes. How long are you going to keep malice with your only blood brother? Mother, if there's anyone you need to talk to, it should be Afunwa. Afunwa has the guts to do what he did today. Enough is enough. What can you do? What can you do? Hi, God! Are you all right? Chimo, are you all right? What? Huh? Stay with me, bro. Chimo! Mother, I am not afraid of you! Just go out there! We will help you out there! We will help you, huh? Just because I asked you to leave my jail for me! Hey! Right? I don't want! Latanna! I don't want! Chimo! Latanna! Chimo! Chimo! For all this, man. Hey! Walking around with empty testicles, you can't pull that... Hey! No! She... You can't pull that... Jesus! What could this be? What could this be? Oh! What could this be? Brother against brother? What could this be? Oh! What could this be? What could this be? Oh! What could this be? We are fighting one man, not man! What could this be? All right now... Please, get out of my... Shhh! Deuce! 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 Beuh. Então, meu irmão e Afonma, sua mãe aqui disse que a morte entre os dois, e nós estamos aqui para resolver sua mãe. Então, vamos pedir para vocês, para cooperar com nós. Meu irmão, ele está com medo. Eu não vejo por que dois de vocês se lutar contra uma mulher. Isso não é um bom record. Presidente, Afonma, eu quero essa pergunta para ser respondida. Há alguma coisa naquela mulher que não pode ser firme, que os dois de vocês se lutar contra o tempo? Por favor, posso dizer algo? Afonma, deixe-me de fazer isso. Afonma, deixe-me de fazer isso. Mãe, não me diga isso. Afonma, não sou parte desse acordo. Ninguém me informou sobre essa reunião. Afonma, onde é seu irmão? Afonma, não me importou sobre isso. O que tem que terá sobre você? Eu disse, deixe-me de falar. Deixe-me de seus irmãos falar. Afonma, eu estou com a favor. Então, você não pode nos dar respeito. Nós estamos aqui para você. Então, eu quero que vocês... para fazer isso. Para fazer isso. Para fazer isso. Para fazer isso. Eu quero que todos vocês se esqueçam sobre a mulher que está causando esse problema. E continuar com suas vidas. Eu vou ter uma boa história. Eu vou ter um filho para você no meu filho. Eu não entendi o que você disse. Mas eu acho que você vai ter o que a mulher que está falando. Mas eu tenho certeza que você entenderá o que estou dizendo. O que eu estou a dizer. Eu acho que você entenderá o que estou a dizer. A mulher que está na questão. Eu encontrei. Eu trouxe para essa casa. Automáticamente, eu own ela Eu não sei o que esse fool está falando Agora, veja como o fool está falando Just listen to me full grown man with bears Blabbing rubbish Well, uncles The only settlement I shall accept Is that you tell him To stay away from my girl She belongs to me and me alone In that case, there will be no such word As settlement My uncles The earlier you start going back home The better for all of us Rose, you've had their children We are not here to be insulted Anna, I want you to say Mother, my babies I want you to say Suya, Ezekiel, I'm out of here My husband, please don't go I'm not disappointed Not even single respect I thank you all Oh my Ezekiel, please don't go The last time we came home There was this foolish old man No wonder their remaining hairs have fallen off And you Will you shut up? We shall see Hey Mother What kind of insult was that? Imagine children of nowadays What kind of insult was that? In fact, Ezekiel I am highly disappointed In fact, I made a mistake by coming I should have stepped back Instead of coming To be embarrassed this way Why should two grown-up men Be fighting over a woman? Oh, hello This is what we call Madness Shameless animals I'm not a man 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 In fact I regret Me too Hmm? Who is that? Let's go Let's go Let's go Let's go I told you I said it I know she did not sleep in this house I said it I know that girl Hmm If she did not sleep in this house Then where did she sleep? Where did she sleep? What did she say? If Olido Did not sleep in this house last night Hmm Hmm That means She slept at your uncle's place Have you seen it? How God fights my battle for me That means It is to my favour Because she must give me a good reason Why she slept outside He he If not If not I'm not a man 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 But Mama We need to be sure first Will you shut up? Mama is right You need to be sure about words Damn Damn Since you both have decided to fight yourselves Instead of fighting the common enemy Kill yourselves But meanwhile remember to inform me When she comes back See I have the feeling that Olido left this house When we were still sleeping Hey Do you know you're so senseless? Hmm 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 How did you have sense? Eh You would know In fact you would observe the time She left this house It's because you're so empty If 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 I If If Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tina, it's not over You know, I noticed you started avoiding me the moment you started seeing another man Come on, I still love you and I still want you back And me, I don't love you Please excuse me and leave my house See you now Bye 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 Por que sempre estou me sentindo de peças? Não há momentos de alegria. Cada dia, eu penso que eu sou. Que eu sou eu, que não estou comido. Que eu sou eu que não estou comendo. Eu não sei se que eu estou comendo. Eu estou comendo a minha cabeça. Eu não sei se que eu estou comendo. Eu não sei se que eu estou comendo. Eu não sei se que eu estou comendo. Ah, mamá. Mamá, bom tarde. Mamá, bom tarde. Obrigado, mamá. Obrigado, mamá. Obrigado, mamá. Obrigado. Um, é a lei do around? Não, ela não foi fora. Ah, você... Você não tem ideia onde ela pode estar? Não importa a dog ou a bodyguard, ela vai seguir sempre que ela vai. Um, pode eu... se sentar e esperar por ela? Ah, se você quiser se sentar e esperar por ela, vá e se sentar e esperar por ela. Obrigado, mamá. Você é bem-vindo. Obrigado, mamá. Obrigado. Você se senta agora. Se sentar e esperar por ela. Obrigado, mamá. Obrigado. Obrigado, mamá. 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 Você deve ter abandonado isso aqui. A pessoa deve estar aqui. Eu tenho certeza. Eu tenho. Então não é nosso negócio. Podemos ir agora? Vamos. 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 Bom dia, mãe. Bom dia, mãe. Bom dia, como você está? Muito bem. Obrigado, mãe. Você está aqui para ver o Leido. Pode me ajudar a chamar? O Leido? Sim, mãe. Infantilmente, ela não está aqui. Mãe, onde ela vai? Você quer dizer que eu posso trazer ela de volta? Não, mãe. Eu não sei porque eu não sou dela. Ok, tudo bem. Eu vou esperar. Eu vou continuar a esperar. Vou esperar um pouco. Continue a esperar. Sim, vou esperar. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Pai. Um, 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 três. O que você deve estar no needo? Minha duas filhas estão aqui e ninguém vem para nós para o seu casamento. Minha duas filhas estão lutando e se torna o Olido. Quem é esse Olido? Ela é mais bonita do meu filho? Minha, eu tenho que fazer algo. Eu preciso fazer algo rápido. O que é que você está fazendo? A mulher está aqui por mais duas horas em busca de água e não está falando nada sobre ela. O que é que está acontecendo com essa mulher? O que é que está acontecendo com essa mulher? O que é que está acontecendo com essa mulher? O que é que está acontecendo com essa mulher? O que é que está acontecendo com essa mulher? O que é que está acontecendo com essa mulher? O que é que está acontecendo com essa mulher? O que é que está acontecendo com essa mulher? O 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 que está acontecendo com essa mulher? Sim, nós estamos de volta. Ok, sim, não tem problema, estamos vindo. Eu acho que ela está de volta. Essa sala... Eu não vou falar. Você já está. Você pode falar agora. Você quer que nós falamos. Fuliz. 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 Não há a resposta. Ei, eui. Ei, esses pessoas não devem tentar me. Eles não devem tentar me, porque eu não posso lembrar eles. Sim. Eles devem não brincar com mim. Eles devem não brincar com mim. A melhor diminuir a minha pergunta, Lu. A melhor que a minha pergunta. Fuliz não o que eu estou pensando. Fuliz. Fuliz não o que eu estou pensando. Fuliz não o que eu estou pensando. Fuliz. 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 O que você pica o não? O que é isso? 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 thấy futebol, assim, os para ان sidewalkar. Vamos lá. O que é isso? Tchau, primeira, ucksinho Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. See, those two men out there Those two men I want you to seduce them Hey, mama I don't understand that woman Why are you always stupid? Why is this you don't have brain in your head? Have sense in this your discord, have sense You want to know why they are here It's only the more beautiful than you two If you know anything you will do To make them fall over He is in love with you two Go and do it now Go and do it now This is the time you have it Mama, woman is right Listen, this is the opportunity you two have I have given you Go ahead Go and take over Because overtake is Oh, why are you two stupid? Is it the time for you two to fight? Why are you looking at me like that? Are you senseless? Are you stupid? Because you're stupid in your head Huh? This opportunity you two have Go and overtake Toledo Because overtaking is allowed Shake yourself Anything you need to do So that those men Will fall here And carry them for home For keeps Mama I'm not going to do it Hey Mama, I'm not going to do it You're not going to do it Hey Mama, you're too much Don't worry We'll go there I'm not going to do it Mama, check your daughters I'm not going to do it I'm not going to do it I'm not going to do it Don't look at yourself like that This is the time to work together in synergy Understand yourself Work in unit So that you have one goal I don't want you to come and stay here Check me out Go to my skates So that you can't do it No one will see this And will not follow you home They will not follow you Yes Who will follow you like this? Who will follow you? Look at you Jealousy Go, go, go Excuse me please Yes How are you? I'm good I'm here for you my love Huh? You're in love? Ha! No Listen, eh Look I will give you anything Just to tell me where I can find all you Ha! Amika Hi How are you? Fine Um Please, can you tell me where I can find all you do? Forget about all you do I'm here for you my love Don't you like what you're saying? See, check Check it Do you like it? Don't worry, I will tell you I don't understand Why you didn't mind this? Are you alright? Let's go You can tell me where I can find it Anything you want I will give you Anything I want Anything Tell me where I can find all you do? I'll give you 100,000 I didn't come here to laugh Hmm? Can you just forget about all you do? Look at me I have everything Emmanuel from my voice Look at I have everything Can you just comport yourself And take 100,000 And be meaningful to yourself Huh? Tell me where I can find all you do Stop Be still Alright You're acting like you have a problem Are you normal? It's because I love you I love you too I don't want to have normal love Can I give you 100,000 You keep your abnormal love Tell me where I can find all you do Okay, I'll make you 200 Why are you doing that? You have a problem No Why are you doing that? You love who? Respect yourself Don't use that word again Don't use it again How can I see your lady? You know what love is all about Look at you small girl Arrange yourself well Where is your lady? Where is your lady? Look, look at you Forget this thing you're doing It will not work Look, look at you Look Look I will give you 150,000 naira If you can tell me where to find all you do Why are you so desperate about all you do? Hmm? Is she prettier than I am? No, no Listen You're very pretty No doubt about that But I want to know where I can find all you do It's very important If it is all you do that you're looking for Then go look for her yourself Don't stress me Don't stress me What is wrong with everybody? I am suspecting Lutana I think he knows where Oledo is and he's pretending not to know Mama Mama tell those men not to show their ugly face is there again They should not come here Mama you need to see the embarrassment You need to see the way that man pushed me out It's why the dude don't give up so easily We should have tried and tried and tried and keep trying Hey Upwa Banya Do you know that man offered me 150,000 to tell him the whereabouts of Oledo And the other one offered me 100,000 But I rejected it Rejected it My problem is not the money for the rejected It's the opportunity you both missed Good opportunity Don't you know that good opportunities come but once It's more seducing If I were a young girl you would have seen what I would have done Mama you need to see the way I said you Get away Hey What is wrong with Mama? I wish she was the one they disgraced What kind of mother is this? I know I made a mistake I would have accepted that money That way nobody lose Are you a thief? Eh? Ibu Onyoshi How will you accept the money? Do you know where Oledo is? That is it And I will give him a only direction When he goes there he will not see Oledo By that time the money is already in my pocket And they will come and arrest you now I told you don't have sex 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 Don't cheat Don't cheat Don't invite you to her house Because he wants Mama so he is there I won't go Hear me first now Eh? Ok I am up here Hein? Eh? Eh? This guy Is that not Afonwa? Driving like a madman? That is Afonwa Ele quase te matou. Mas o que está chasing ele? Alha, vamos lá para sair desse lugar. Eu estou sentindo o perigo. Você está sentindo o perigo? Sim, eu estou sentindo o perigo. O que é a informação que eu queria te dar? Alha, deixe essa informação. Quando nós chegarmos para a sua casa, nós vamos falar sobre isso. Ok. Ok, vamos lá. Agora, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que você me deixou fora de fora? Sabe, sabe a você? Dois-nos vai acontecer É tui. Vem aqui, vem aqui Você é desmano? Vem aqui Vem aqui É esse esse ano todo É melhor não acontecer Você pode acessar tudo Did you hear what I'm saying? I'm not a fool here. Gross! Stupid! Can't tell that nonsense. Listen, I know your plots. Okay? Doutor Lina, tell me where you hid Oledo. What's the meaning of this nonsense? Where did you hide her? Have you lost your senses? Do you realize you're talking to your elder brother? Listen, I don't care whether I have lost it or not. You are hiding the love of my life. And you are going to provide her. Oh, you think I don't know? You're just here pretending that you're equally looking for her. I think there's something fishy here. You see, with the way you're opening your eyes and ranting, something tells me that you are responsible for her disappearance. Hey, listen, 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 listen. I give you 24 hours to provide my love. Else you will face my wrong. I can't say no, but you are afraid to be lost in your mind. Doutor Lina. We shall see. What is... We shall see! I've been one. I've been one. Doutor Lina. If he continues like this, you would need me to have an option but to kill him. I'm not joking about that. Doutor Lina. What is the problem? Same girl? And where have you been? Eva. I do not want to have this discussion. Excuse me. Doutor Lina. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se, depois de 24 horas, ele não me dizia onde ele está, ninguém aqui vai gostar de mim. O que está acontecendo com os dois? Ah? Eu me pergunto o que você viu naquele dia, que eu deveria estar lutando com ela assim? Olama! Eu estou terminando com você. Agora, faça-se. Afonma. Você realmente quer me deixar? Eu disse, deixar! Mas eu só quero dizer isso de este modo. Por favor! Você ainda está aqui? Eu disse, não vou sair daqui! Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Você está aqui para me ajudar. Eu vou falar com Lutana se valer sua vida. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Você pode ir para você e você. O que é isso? Olama, o que é isso? Morda, eu não me importo mais. Eu não me importo. Eu não sei. Eu tenho. Eu não me importo. Eu vou sair daqui. por causa dessa velha garota! O que? Pulo, calma. Calma. Tudo vai ficar bem. Só relax. Deixa eu falar com ele. Imagina! Você vai falar com Afunwa, Mba, falar com Lutana, Mba! O que você quer fazer? O que? O que? Afunwa. Afunwa. Afunwa, não é isso que eu me chamo? O que você disse a sua irmã? Mba, por favor. Eu não preciso de uma distância. Você está fora da sua mente? Você está fora da sua sensação? Se você não ouvir a sua mãe, quem você vai ouvir a sua mãe? Você está fora da sua mãe. Você está fora da sua mãe. Você está fora da sua mãe. se fornecido com ela. Se fornecido com ela, se fornecido com ela. Se fornecido com ela, é isso imagine se isso é expel eu vou fazer isso e de sua irmãs isso é ok eu sei o que fazer não é! 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 não é, não iam puxias ả, não é apenas não é. não é. não você pode quebrar você quiser , aí com você What could this be? 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 Your uncle and sister does not know they were about to fall into. But I think he's lying to me. Something tells me he's lying. Mama, I'm sure they went out with Tiberi. Mama, he suggests we break the door to her room. Why? She has run away with her things. Why did you say so? Is there something you know and you're not telling us? I don't know anything, no. I'm just suggesting. I'm only suggesting, Mama. Let us break the door. It will cost us nothing. What made you say that? Mama, I think I agree with my sister's suggestion. Let's break the door. It will cost us nothing. Mama, let's go and break the door now. Should I bring cutlass or knife? What should I do? Cutlass, you use cutlass to break the door. Anything, let's just break the door. Should we bring this thing? Mama, let us go and break the door. You're wasting time. Let's go and break the door. Did you силь a pair, Oh my God É isso você? Sim, olha como você é. Obrigada. Você é a visita que mamãe estava falando sobre o telefone. Sim, eu disse mamãe não te dizer que eu estou a minha mãe. Eu queria que você surpreenda. Bom ver você. Bom ver você. Onde está mamãe? Ela está dormindo. Vem. Olha como você está olhando. Olha como você está olhando. Como assim? Obrigada, mamãe. Obrigada, sissi. Oh, meu Deus. Good to see you. Você tem anos de idade. Por favor, come inside. Então, olhe no Google. Um nana, vai começar o Google hoje! Boo! Oh, tá bom! É bem incompleto meu carré. Eu acho que eu deveria ter mais novo para Taliban. Talvez ele me diga onde ela está. Lembre-se. 24 horas. E eu já estou contando. Não se preocupe sobre isso. Eu gostaria de saber onde ela está. Eu prometo que ela está. Eu prometo então. Você nunca vai ter cuidado com ela. Oh, não tenta desistir de saber onde ela está. Eu sei que você odeia ela. Mas eu não vou fazer isso rápido. Continua com sua mentira. Eu estou contando com seu filho. Eu estou contando com sua mentira. Espereza. O que é isso? Eu sei. Você quer que isso me conheça, não é? Puxa. Alright, get on. Little brother. O que é isso? O que é isso? Mamã me disse sobre o problema que você tem com os seus filhos. Eu me desculpe por isso. Sim, é verdade. Você sabe, ele me deixou para outra mulher. Não foi fácil. Eu entendo. E eu me desculpe que ele realiza o seu erro e volta para você. Ele está bem. Eu só espero o melhor. Não foi fácil. Porque eu amo ele muito. É ok. Vamos lá. Então, sobre você. Você veio de novo. Você não entrou em um tempo. Você não entrou em um tempo. Não aconteceu. Eu decidi para vir você e mamã. Eu não vou comprar isso. Sim. Você não acredita em mim? Não. Porque eu sei que, desde a morte de seus pais, você não veio para nos visitar ou nos visitar. Então... Eu estou aqui agora. E você está tudo bem? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não. Você vai estar feliz. Eu estou aqui. Não. Você vai estar feliz. Eu quero mostrar algo. Eu quero mostrar algo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sei que você é um homem. Eu sei que você é um homem. Eu quero mostrar algo. Eu estou aqui desde ontem. Eu estou aqui de novo desde ontem. Não está alguém visto nem notado. Ou não tem visto nada do que ela encontram. É um problema. O que é o problema? Então, você reportou isso para a polícia? Eu não, porque eu estou aqui para entender o que está acontecendo. Nós deveríamos. Eu quero dizer, isso é um problema muito sério. Nós precisamos deixar a polícia saber sobre isso, para que eles possam começar a atingirar as soonas possível. Sim. Bom, só em caso você precisa de alguma coisa, não hesite para me deixar. Aqui está o meu card. Por favor. Então, me chamar de vez que você precisa de alguma coisa. Eu vou. Eu vou. O alido deve ser encontrado. Ok. O que é um problema? É um problema. Mas nós vamos fixar isso. Deus está na nossa parte, nós vamos fixar isso. Você tem que fixar isso. É tudo bem. É tudo bem. Eu tenho que começar a ir. Não, não. Eu vou te chamar de vez que você precisa. Então, só me chamar de vez que você não vai me. O que é um problema? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E por favor, não se faça a chamar enquanto você está dirigindo. Quando você chega de casa, me chamar de vez que você não vai me. Você não vai? Tchau, tchau. 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 Trace you. Trace you. Trace you. Trace you. Eu acreditei você. Eu acreditei você. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, fazia você, não foi, senhora. Não, você mesmo? Cora eu me buffer de casa. E certeza meu pai está procurando em mim. Ele tem um problema. Ele vai morrer. Por favor, deixe-me ir. Por favor. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Você pode vir novamente? Dê algo. Eu disse, repete o que você disse. Eu tenho um problema. Eu... eu... eu disse... Eu disse no meu pai... Oh, ok... o ao Você quer ir e ir e ir? Você quer ir bair a sua pai? Você quer ir. Você quer ir ver seu pai? Sim. Sua história está tuda, muito tuda... Como еще tu vais eu? Deixa eu ir. Você quer ir? Você está tuda, muito tuda. A gente pode te ajudar. Você pode deixar você. Você pode deixar você. Você é o que você está aqui. Você sabe isso? Você sabe que você pode deixar você. Você pode deixar você. Você pode deixar você. Mas vamos fazer isso assim. Diz-nos sobre o que ela está. Diz-nos onde ela está. Então... Nós vamos deixar você. Quem vai deixar ela? Vamos lá. Você... Eu sinto... Eu sinto... Eu sinto... Eu sinto... Eu não... Eu não... Eu não vou deixar você. Eu não vou deixar você. Não, não. Não, não. Você é uma garota. Eu não vou deixar você. Você é uma garota. Você é uma garota. Eu não vou desculpar. Eu não vou desculpar. Sim. Não vou desculpar. Sim, siga. Sim. Não pode desculpar. Se veja bem. Veja-me muito bem. Veja-me. 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 Veja-me como a mulher. Veja-me. Nós não fazemos comédia. Nós não somos comédiais. Se você não nos diz que nós somos apenas do East, você vai ficar aqui. Ficou. Se eu sei, eu vou te dizer. Por favor, eu vou te agradecer. Você tem três dias para nos dizer sobre tudo isso. Agora, escuta. Você sabe o que fazemos para a vida? Nós matamos para a vida. E o que nós matamos? Nós não nos lembramos. Nós não pensamos sobre isso. Não temos consciência. Sim, senhor. Eu entendo? Nós somos consciência. Sim, senhor. Sim. Você vê? Do isso! Mas por favor, eu pego. Eu não sei. 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 Estou bem. 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 Então, três dias. Pensar sobre isso. Não se preocupe. Não se preocupe. Você está esperando para o meu pai te dizer. Três dias. Se você não me derrubar, você não me derrubar. Só os que você está falando. Eu vou te dizer, você não vai para o trabalho para o trabalho de 9h. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não, não... Não... Máu! 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 Máu, máu... Ah! Isso não é a polícia! Isso não é a polícia! Isso não é a polícia! Ah! Ah! Siquei... Isso não é o que aconteceu! Isso não aconteceu! Ei!! Isso não aconteceu! Ah! Open again! Open again! Não! Não! Por que eles estão morrendo em uma tarefa que alguém had died? Imagina, eles nem poderiam falar comigo. Mãe, eles são tão bonita, sim, eles são tão divertidos. Você quer dizer, minha filha te deu tudo isso? Sim, Mãe. Isso me lembra quando eu me casava com meu marido. A minha filha te deu nunca me perguntei nada. Ela dizia que sua filha te deu a melhor entre todas as mulheres da comunidade. Ela era uma mulher tão bonita. Sim, eu sei. Mãe, boa tarde. Vicky, boa tarde. Como você está? Obrigada, Mãe. Bem-vindo. Boa tarde, Mãe. Sim, deixa eu chamar ela. Ok. Mãe, vamos ver. Ok. Mãe. 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 Eu quero ir embora. Teste a döntação de um hospital. Eu fui ver para ver meu amigo que acabou de dar para a casa. Ok. Eu acho que ela está tranquila. Ela está tranquila. Ok. Mãe. O que eu vi, quando eu estava me deixando hospital, burra-me. Ah, ah. Mavujia, o que você viu? Eu vi o Lutana, no stretcher, quando eu estava no hospital. Jesus! Você fez o que? Eu vi o Lutana, no stretcher. Meu Lutana! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Fale-se, calma. Ele foi morto por Onongome. Ei! Puto-se-se-f-togedo, calma. O Lutana é não morto. Lutana é não morto. Lutana é não morto. Calma, just puto-se-f-togedo. Lutana é não morto? O que aconteceu? Puts! Quando eu levou o hospital, Eu não sei se ele ainda morreu ou morto Ei! O que é o nome da hospital? Eu vou lá! Não, 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 não. Você não pode ir lá agora Eu não posso ir lá agora Você não vai ver ele Porque quando eu estava cair na hospital Ele estava no theater Não vai, eu vou esperar Não, 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 não Calmin, calmin. Calmin, calmin. Calmin, calmin. Calmin, calmin. Calmin. Calmin, calmin, calmin. Eu posso te P Appaná. Não te Paz危u. Não! Não pode haver ali assim. Você nuncaqu means verá ele até lá. Muita me proteja. Não. Não, não, não. Calmin, calmin, calmin. Davi, calmin. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Thank you so much, thank you God bless you My God will reward you abundantly Amen This is my sister, you're so funny Mama, I'm leaving Leaving to where, Chi Chi After everything this young man did to you Because of another woman You still have the guts to ignore my little advice Huh? Mama Mama Remember, two wrongs cannot make a right Not in this matter My daughter Open your brain So you think He will take you back After recovering My daughter Use your brain Go to the hospital Sleep there Do everything with him But please Please and please Don't come back here crying Because if you do You will see the other side of me It's okay See I don't want you to worry yourself Because of what Mama just said She's being a mother Inugo My prayer for you is that your boyfriend will come back to you Inugo It's okay, don't cry Don't cry But you know Mama loves you She just wants you to To be okay Mama Mama wants you to be happy Oh Don't misunderstand her Inugo Thank you Yeah 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 Boa noite, mãe. O que é bom sobre o dia? O que é bom sobre o dia? Eu tenho a sua volta. Então, onde é o leito? Por que você está olhando para mim assim? Como você não ouviu o que eu disse? O que é o leito? Eu não sei o que é o que é o que é. Além disso, eu fui kidnabed. Eu consegui ir à casa ontem ontem ontem. Liar! Você não foi kidnabed. Se você foi kidnabed, você não vai vir para me pagar o dinheiro para pagar o dinheiro. Ou talvez você tenha feito algo. Você vai ter feito todo o mundo que você vai ficar com seu pai e gostar de você. Você vai ter feito o que você foi kidnabed. E você vai ter feito o que você fez. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Eu não sei. Eu não sei o que eu sou. Quem é que você foi kidnabed? Todos do mundo da cidade conhece que eu sou kidnabed. Bom dia. O que você está fazendo aqui? Eu vim para me perguntar sua filha. Oledos se sou. Porque eles se deixaram juntos. Ela não sabe algo sobre oledos. Se algo acontecer com ela, você vai ser a unidade responsável. É isso? É isso que você disse? Eu diria isso em qualquer lugar do mundo. Senhor, a sua filha foi para a casa dela do seu bairro. E você vem proguntei que ela estava morta. Quanto a você pagou? Não tem problema. Quanto dinheiro? Você não vai pagar por você? Por que não se sentar para você? Eu não fui para ficar pregando. Eu não fui para ficar pregando. Eu não fui para ficar pregando. Não, 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 não. Escute-me. Na próxima vez que ela vem aqui, ela vai te perguntar sobre Oledo, não pregunte-se. Ela vai bananeamente, é claro. Honestamente, eu ia mentirar ela, eu só pésse-la. Na próxima vez que ela vem... Oledo é minha senha. Eu falei com a mãe ontem, então, o que ela disse? Ela estava dizendo que eu deveria vir para a casa. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Isso é como me dar uma pessoa. Ele deve ser o que me invita, não o outro caminho. Não, 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 não. Você não tem que ser. Olha, eu vou te dizer, você é minha senha, eu amo você muito. Eu vou te dizer, não permitem ego ou pride to ruin isso. A mãe está convidindo você. A mãe não é a mãe. Você não sabe por que a mãe está convidindo você. Você não sabe por que a mãe está convidindo você. Vamos lá. Eu vou ir com você. Eu vou ir com você. Eu vou ir com você. Oh? Não se sente assim. Você é certeza? Eu vou ir com você. 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 Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu vou ir com você. 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 Eu não entendo para você. Você é uma mulher de mim. Eu estou sempre conhecendo isso. Mas não está problema. É tudo mais. Não está problema. É isso mesmo. Você é sua mãe que você é saudável. Vocês são amigos. Que é a sua mãe que está triste? Agora answer me uma pergunta. Se você é uma mulher que você era as innocentas, como você era uma criança? O mesmo que você era um filho da minha irmã? Tinha uma amizade de tecido. O mesmo que você era a mãe que estava. Eu não entendo. Mas não é possível. There is no way I would send assassin after my brother It's not possible Hmm, I see There is no problem I will come to it Just wait for me Let me come back You will see Oh, I will wait, mother I will wait He is here to tell me where he hid my oledo Olam He think I don't know his flaws and tricks, Abby I'll be here waiting for him What could this be? Oh, what could this be? Brother against brother What could this be? Oh, what could this be? What could this be? Oh, what could this be? So what's up? I'm good, I'm good, I'm good I think I should be going now So what about the money you promised me? Oh, come tomorrow Okay, thank you Yeah Okay In my own house? Wait, what is happening all this? Eh? What is going on here? Good afternoon, ma Buddha is going on here What are you going on here? What is this thing doing in my house? Mama, he's my friend His name is Amethi I'm going to kill you And kill your generation So you now have the effort to bring a man Man, I brought a man You bring men into my house I brought him here Mama, he's not men I brought him here I brought him here Mama, I don't want to bring men He's not men No, he's just, he's just him I, 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 I just took Until day a hundred That is when he becomes Men Mama, you just might think The younger Or mechanic Or farmer Or schoolboy Leave Man, boy Just leave now Before I lose my head Leave Okay Baby I'll sing that It's a baby Baby, it's a baby It's a baby Oh, it's a baby Oh, it's a baby Oh, it's a baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, I've got a Oh, Devi Oh, I see Oh, baby Oh, baby Oh, baby I can't bear No, it's not. I'm gonna tell you It's not. You're hitting a husband Mama, you're not I'm going to Let's go Why! Mama, you're not Mama, they're going to Why are you? And who? I'm not even People Tom, 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 paca, ma ca. Okolo, okolo dia. Tchau, tchau Tchau Tina, I have explained things to you severely, but you just don't want to get it I've made it clear to you, things can no longer work between us Before we started, I told you about Oledo and how I lost her contact Now that I've found her, there's absolutely nothing I can do Oh, really? Tell me, what then happens to me? Well, you don't expect me to answer that question, because I'm sure you know the answer Afunwa, I don't know anything The only thing I know is that you made a promise to me And you are going to fulfill it, whether you like it or not I don't care what you think about Oledo or whatsoever her name is All I know is that you promised me marriage And you are going to marry me, whether you like it or not Let me see your leg here again I must marry you So marriage is now by fire by force Well, I made the promise, and I can assure you to withdraw it By the way, who even opened the gate for her? Eh? Where is that stupid far god? Udoka! Where is the judge? Where is that sick bastard? Udoka! I know you are stupid by this time of today You judge! Can I bother you? I don't know if she's married! I don't know if she's! Ei! Mama, what have I done to you and your sister? Why can't you forgive me? Bees in my own house! Every day is one man, one electric If you don't allow me, I'll up Mama, I'm sorry Mama, I'm sorry, I'm sorry You are sorry? That's what you say every day Yet the next day you will bring bigger men This one you brought O que é? Que ela parece que irá irá. Isso que você quer para você? A sua filha não tem sido encontrada! O que é com você, você? Você para poder ter sua filha. Isso é uma filha, 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 filha... Eu não estou errado isso... É? Que você é isso... Existe, não estou até aqui por não. Te deixo de casa em uma cidade. Calete! Are you mad? Can't you put se without men? Me na bro. Me na bro. Me no pre. Half men. I got the people to work. Idiot. That man should have been here and told his men who rode me. This is the kind of man he brought into the house. Dating! Hey! 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 Mãe, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, vamos lá. Ei! Oh, oh, oh! Que tipo de coisa é isso? Ei! Ei! O que você tem feito? They have been looking for you everywhere. Ok, please. I want you to do me a favor, Biko. Don't tell anyone. You saw me. Yes. Ok, ok, ok. I will. But your people have been looking for you. Ok, Biko, Nuna. Ok, see. You did not see me. I did not see you. Nugo. Agreed. Biko, Nuna. No, Biko. Ok, ok. Ok, no problem. Who is here? I need to know where she is going to. Ok, she is here. Ok. 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 Go ahead. Ok. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, good. This is going to be difficult. You're back, look. This is all right. He didn't regard me. And all my efforts while he was still at the hospital. So, I overheard him speaking with his mother and he was just asking about the other woman. I don't want you to tell mama. Inugo, don't let mama know about this. She's going to be mad at you. I still have the belief that he will come back to you. That is not possible. Sis, sis, I don't know how it's going to happen, but it will happen. I don't believe so. Don't cry. You're a strong girl. Why are you crying? With what I saw today, sis, I don't think he will ever be mine. He is yours and he will forever be yours. I don't know, mama. As I said, let's go to your room. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tchau, tchau. 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 Trauma? Trauma? Aaaaaah! 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 It's yucks. It's yucks! Hehehehe. She won't be able to do it. Sheeeeem! She won't be able to do it. Hey! Move it! Move! Não, 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 não. Não, 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 não. E isso é o que eu estou explicando para ele. Ele não está ouvindo para mim. O que vamos fazer? Isso é a pergunta que não tem uma resposta para agora. Eu não tenho uma resposta para isso. Você tem que ter uma polícia. Nós temos que. Nós temos que. A mulher não pode estar lá. Nós temos que. 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 Up till now, my daughter is still at the hospital. Does it mean she has abandoned her work? To attend to someone who caused her heartbreak not long ago? Mama, if you ask me, I will tell you there is nothing wrong with what Juto is doing. It means she loves her man. And we never can tell. Maybe from this now, the man will go back to her. Is that what you think? Yes. Now listen. When my husband, your uncle, was alive, he warned me that I should of no reason allow her to make mistakes. She will not make a mistake. She will not make a mistake. Do you know my mother told me when she was alive that God blessed her brother with a good daughter. I see Juto as my role model. Juto is hardworking. She has a clean heart. She's a good woman. She's a responsible daughter. Your mother was right. She was right. Don't worry. I'm a medidorah used to love, but your daughter will be fine. I do. No, 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 no. Hey, hey, hey. Hey, Zibu is not listening to me. I'm not joking with you. What's the meaning of this nonsense? What do you mean next month? Is that what you told me when I gave you the goods? Listen, I'm coming back to the city in two weeks' time. If you do not give me my money, you have a problem with me. What's your problem? Next week. Next week. Let your next week be next week. I'm not joking with you. I'm not in a good mood. Send my gig. No problem. Next week. All right. All right. All right. Hmm. Lozana, where is your brother? I noticed that the house was becoming too hot for him. So as a loving elder brother, I decided to do him a favor. I checked him into a police station, very close to cell two. Perhaps he should be in cell one. Mother, didn't I tell you? Lozana, I remember telling you not to get the police involved in this. Mother, please, please. Who's all this? Someone chased me with two matchets. Two. He wanted to kill me. And then I took him to the police station to chill. Because that's mental case. Anyone who chases his brother with a matchet is insane. Perhaps he shouldn't be in the police station. Maybe he's psychiatric. How about that? Brother Lozana, you should have listened to mom for once. One more word from you. One more word from you. And you will join him there. Lozana, I am not happy with you for arresting your only blood brother. Now that you did that, what is your gain? What have you gained? Breaking news. So he's my only brother. Oh, I totally forgot. When he was insulting me, did you remind him that I'm his only brother? Not just his only brother. His elder brother. Did you remind him? Did you tell him? For once, have you called him to remind him that I'm his only brother? When he was chasing me with two matchets, Did you tell him I'm his only brother? When he's been insulting me in the hole of this village? Did you remind him that I'm his only brother? And just when I decided to put him where he belongs, you remind me that I'm his only brother. Listen carefully, Lozana. I'm listening. If anything happens to Afonwa, I will kill myself and my blood will be on your head. Mark my words. It's a promise, not a threat. Idiot. You heard about Lozana. You heard her. Both the right things. Do the right thing. Bring your boyfriend home. Eh? You don't have a man. You don't have a job. And the worst of it all, you don't even have sense. Go in. What could this be? What could this be? What could this be? We are fighting one man not bad. What could this be? What could this be? We should be proud as... No more fighting. No more making... Choma and Angoleka Left this house since yesterday Eh? Both of them have formed The habit of sleeping outside I don't even know what they are about Ok, goma Entend, Choma I thought I saw someone here Is anyone home? Hold my way neighbor Hello? Is anyone home? Is anyone home? Good afternoon Good afternoon How are you? I am fine Is your father home? No, he went out How about Oledo? Have you set eyes on her? Do you know where I can find her? Honestly, I don't know I've been asking people of her whereabouts But no one seems to know Do you know I was kidnapped because of her? What? By who? Honestly, I don't know them They kept asking me of her whereabouts And I don't know I managed to escape They almost killed me So you didn't recognize any face? You didn't see them? No, I don't know them And you don't know where Oledo is? I don't know where she is Please, just take it easy C'mon Just keep losing Just regret I can't wait I can't wait I can't wait I can't wait You want to wait To take an email I don't know I can't have to I can't wait I can't wait O que é isso? 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 Um minuto? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso, é muito simples. Você pode ir見て até o centro de você. Que é isso você pode provar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está pensando? Nada, é só que ele nunca vai encontrar me, não importa o que ele tenta. Então, é tudo bem. Não se esqueça de ele. Ele não é para você. Porque se ele é e ele ama você, ele vai encontrar você. Ok? Só se esqueça de ele e faça o que você está fazendo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. É tudo bem. Ai. O que eu faço agora? Eu sei que ele deve estar procurando por mim. O que se ele desistiu? Depois de tentar e não conseguir me. Eu amo ele. O que eu fiz para provar isso? Ai. Essa relação não balança at all. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ou... Ou... Eu só... Ou... 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 O que é isso? I thought I heard someone's voice and the sound of a car. No, you're not here, Shari. Why did you lie to me? Why did you lie to me? Who paid you to set me up? Who paid you? How? I don't understand. You don't understand? Where is she? Whoa whoa whoa, whoa whoa. You! She's like the URL right there! You, you've already heard of me. Everyone Tu-tu-tu-tu! Tu-tu-tu-tu! Olha pessoal, tu não podes falar! Nen-nu, não é? Nen-nun! Nen-n! 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 I have really done my best trying to locate Oledo. I wanted to help her out of her condition. But it seems she doesn't want it. I have to go back to Duto. She was there for me all through my stay at the hospital. I think she is the one who meant for me. O God, help me. Lozana, when are you going to the police station to bail your brother? I am asking you. Mother, I am not just going to bail my brother from the police station. I also want to make peace with him. First thing tomorrow, I will go to the police station with my lawyer to bail him. I will bring back my brother. I am sorry. Thank you. God bless you. I am sorry. I am sorry. I am sorry. Thank you. I am sorry. I am sorry. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou muito desculpado, Bruna. É tudo bem. Eu estou feliz que você está aqui. Eu estou feliz de ver você. Eu estou feliz de ver você que você é um homem de integridade. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Nós devemos ir dentro. Sim. Obrigado, irmã. Look at you You have been in this condition For the past two days I've asked you to go to the doctor And you refused Because you are afraid Of the kind of disease you would have contracted Due to your present lifestyle Look at what you have reduced yourself to Am I the one coughing? Where is your sister? In three days now she left this house No one knows how we are about I've lived my life The ball now is your court to play well See your life Am I the one coughing? Your kidney is coming out Your liver is coming out Continue 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 When you are done I'm inside No problem I'll be the one Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I don't know what they are here for. Something is wrong. So this is the man you've been talking to me about? Yes, he's the one. There's a problem with him. No, there is no problem. Hola! Hola, wait! Mama, what is going on? How does she know Rotana and Afonga? I should be asking you. Mama, let you know be what I'm thinking about. Let's better not be what I'm thinking. Hey! Hey! You see? You see what you've got again? Are you pushing me? Yes! You made her run! If you touch me again, I'll break her. You made her run! I'll break your head! I made her run! She was just here! She was just where? Where is she? You're asking me? You where is she? Hola, no! Hola, no! How come? Hola, no! Wrong way. I'm sure she took that way. Hola! 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 I'm going to give her a hug! Afonga! Afonga! Então, o que é isso? Lutana, o que aconteceu? O que é o problema? O que é que está falando? Ei. Honestamente, eu não sei o que é o problema. Eu saí e encontrei eles aqui. Nós estávamos sentindo como se algo acontecia, sem conversar com os outros. E quando eu pedi o problema, não respondi a mim. Biko, minha amada Biko, eu te pedi em nome de Deus. Eu não sabia que ele era o mesmo pessoa que você estava me contando. Eu conheço ele há algum tempo. Nkebezoku, ele estava mesmo lutando com o irmão dele por mim. Então, eu saí. Então, você? Você é o que é isso, Oledo? Ei! Você é a garota que está me causando muito dolor. Então, você é o que está causando todos esses problemas, Oledo? Eu deveria ter conhecido. Eu deveria ter conhecido. Eu deveria ter conhecido. Você é o que está acontecendo. Isso é o que você é. Oledo. I should have known that you have been the person behind all this I'm sorry This is what you have to say, Oledo Three years Three years of hard work Three years of my relationship, my love, everything And you stand here to tell me that You don't know You know what is good for you? I want you to leave my father's house now And I don't ever, ever want to see you again in my life Get out! Mama, Mama Biko How do they know that you were here? Mama, I don't know Maybe they came to see Duton before they now saw me here Will you close your mouth? I said get out! Oledo, if I ever see you anywhere close to my father's house I will make sure you are dead Oledo, you're very lucky you're my cousin I will have killed you I will have strangled you by now Let me help, Mama Don't tell me anything Don't you even try to tell me anything Chichi, please It's okay It's okay, it's okay Oh, why? I want them to stay away from me Please, no I appreciate everything you've done for me God knows I mean no sense Please, I didn't know I'm sorry I'm sorry I'm sorry I love you so much I'm sorry I know how to intentionally Make work and joke I am sorry But that was a sadberg趣 What? Yes I don't know I want them to stay wait I say Oh well Eu estou desculpando agora. Eu não trouxe nada quando eu vim aqui. Eu não quero tomar nada. Mas antes de eu sair, eu também quero pedir uma coisa. Desculpe-me. Desculpe-me. Eu amo você, Chidioto. Eu amo você. Porque você é minha irmã. Eu amo você. Porque você é tão bom para mim. Você é uma ordem de remolência. Eu amo você muito. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. para que eles sejam bem. Mas eu quero te dizer uma coisa... Ele não foi tão intencional. Eu nunca sabia que ele era o mesmo homem que você me disse sobre todo esse mundo. Porque eu não posso te dizer. Eu aprecio tudo que você fez por mim. Eu me desculpe. Eu desculpe, eu não gosto de ver você assim. Mas... Eu não sei. O meu praia para você é que... Ele vai voltar para você. Ele vai amar você. Ele vai apreciar você. E vai te dar certo. Eu também quero te dizer. Eu não vou mais perto de ele de novo. Oledo. Oledo, por favor. Eu eu desculpe. Eu desculpe. Eu agradeço. Eu estou aqui. Eu estarei. Rua. Eu desculpeia você求a a você. Eu desculpe. Eu desculpe também. Conheço muitoay. Eu me desculpe. Eu sei que não é sua verschiedene Blue' Please, don't go. Don't go. I want to poop, Leper. I think he's here for you. No, I know he's here for you. No, I doubt. You're not going anywhere. It's okay. I'm sorry. Am I wrong here? I wish I could turn back the hands of time. Please. Find it in your heart to forgive me. I regret all my actions. I'm sorry. You're sorry. Lothar Chiku. You are sorry. Who would have known that the same person you abandoned me for is not honorable. My cousin. My sister. My blood. I'm sorry. You made me a laughing stock in this village. You made me pussy like nothing. You broke me. You broke me, Lothar. And you stand here to say you're sorry. I'm sorry. Lothar Chiku. You're wicked. You're very, very stupid to think. I will forgive you. I will never. I will never forgive you. And you know what is good for you. I beg in the name of God, please. Leave my father's house. Leave. Please. Because you told my sister, I beg you in the name of God. He's sincerely sorry for all the pains he has caused you. Oh, I know that's why he's here. Please forgive him. Please, don't harden your heart. Forgive him. Oh. JJ. Forgive him. He's sorry. Please. Please. Find it in your heart to forgive me. I regret my actions, I swear. Chiduto, please. Chiduto, you have been a very nice and caring lady. Please forgive my brother. He has realized this mistake and he truly misses you. Please. Please forgive him. Make him whole again and take him back. Please. Chiduto. I'm on my knees. Please. 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 Please take him back. Please. Forgive him. Please. 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 It's alright. Please. 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 Can someone tell me what is going on here. Please. 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 a combination. Please. Come on. Oh. So. Thank you man. Thank you man. Thank you man. No more coplers. Cross brother. No more fighting. No more ninja. We now have our happily ever after. Yes we do. Hello man. Hi. My sons. Come on. Mother. Hi. Hello. Welcome to the family. I'm so so happy. Thank you. So instead of standing here and expressing how happy we are, can we proceed inside for some celebration? Claro que sim, claro que sim Não tem mais ninjas 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 Oh Deus Eu agradeço você Eu agradeço você por reunir meus filhos Minha família Mas eu disse Eu disse que meu Deus vai fixar tudo E isso aconteceu E ele fez isso Ok, vamos lá Outra 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 Nossa Amém. 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 Amém.